Bom dia. Bom dia. Eu vou começar a apresentação aqui, então. Pois é, eu não estou conseguindo colocar a coisinha de apresentação aqui. Raul, veja se você consegue fechar a sua apresentação, que aí eu acho que ela vai conseguir. Eu tenho que descompartilhar, para ela poder... Deixa eu tentar aqui. Ellen, enquanto isso, você saberia me dizer qual é o número do seu resumo ou título? O título do meu resumo é Análise Crítica, Utilização de Diagnóstico Laboratorial, de Exame Laboratorial para Diagnóstico de Endoparasitas de Carnívoros, em Clínica Veterinária. Ótimo, Ellen, obrigado. De nada. O número é 21611. Eu não estou conseguindo. Eu acho que o Raul precisa parar a apresentação, né? É. Eu acho que ele deu uma saída e ficou agora. Pronto. E você consegue agora, Ellen? É tela inteira ou uma janela que aperta? Depende de como é que está. Pode ser qualquer um dos dois. Está numa janela do Chrome, a sua apresentação, ou ela está no seu desktop, no seu computador? No desktop. Está ótimo. Então, você põe a janela inteira e aí você abre a apresentação no seu computador. Está bom. Estão conseguindo ver? Ainda não. A hora que você apertou, aparece um botãozinho assim, compartilhar. Você clicou em compartilhar? Não. Ele não está querendo apertar, não. Não sei por quê. Faz assim, você apertou o botãozinho ali embaixo, apresentar agora, correto? Tem uma flecha. Aí o que apareceu para você aí? Aí apareceu uma nova janela e o compartilhado está apagado. Ele não quer só o cancelar que está funcionando. Não está assim, apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome? É porque eu não uso o Chrome, eu uso o Edge. Será que deu algum problema por causa disso? Não, acho que não. Eu uso o Edge também, dá para usar ele tranquilo. Se você quiser abrir sua apresentação, se ela estiver em PowerPoint, você abre ela e clica para poder abrir uma nova janela, né? Aparece? Espera aí então, deixa eu cancelar. Abre o portão. Vou tentar de novo. Ele está aberto já. Então vai no apresentar agora, clica em tela inteira. Eu estou clicando e não está aparecendo. Helen, você quer me mandar aí por aí eu abro para você? Consegui. Agora vai, eu acho. Isso. Agora é só você abrir o PowerPoint. Isso, colocar no modo apresentação e pronto. Agora foi, Helen. Obrigada, gente. Bom dia de novo para todos. Eu sou Helen Patrícia, orientada pelo professor... Oi. Espera aí, gente, que eu acho que o Rodrigo saiu da sala. Ah, então. Ele deve ter caído. Espera aí, professor Marcelo. Eu acho que é bom, né? Eu estou tranquilo. Deixa eu ver se tem vídeo. Vou mandar um WhatsApp para ele ver se o que aconteceu. Eu não estou recebendo nem o WhatsApp. Estou achando que foi algum problema com a internet. Essas coisas online acabam acontecendo algumas coisas, sim. É, não tem jeito. Vou tentar ligar para ele, só um minuto. Está joia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Amém. Amém. O Ellen, conversei aqui com o Sr. Rodrigo, parece que caiu a internet dele, mas ele já está voltando, só a gente aguardar uns minutinhos, tá? Tá bom, professor. Tá bom. Tá bom. E volta. Muito bem. Então, agora, se você quiser continuar, fica à vontade. Então, bom dia de novo a todos. Eu sou Ellen Patrícia, orientada pelo professor Eduardo Bastia Neto, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. E eu vou apresentar hoje análise crítica, utilização de exame laboratorial para diagnóstico de endoparasitas de carnívoros em clínica veterinária. Bem, a utilização de drogas antiparasitárias são uma importante ferramenta no controle de endoparasitas dos carnívoros domésticos, principalmente os domiciliados, porque eles são hospedeiros de parasitas com potencial antropozoonótico. E há um risco alto de infecção humana por esses parasitas de cães e gatos, justamente por causa desse estreitamento da relação homem-animal. Os animais deixaram de ser os vigias da casa ou caçadores de pragas e passaram a ser membros das famílias. Então, daí, são necessárias adoções de práticas que vão ajudar a reduzir a contaminação ambiental e limitar a transmissão desses parasitas entre os animais e os homens e vice-versa. O objetivo do nosso trabalho é de fazer uma análise crítica na utilização do diagnóstico laboratorial de endoparasitas de carnívoros nas cintas veterinárias. Para o controle dos parasitas, é recomendado o uso das drogas antiparasitárias associadas à limpeza de ambiente, o local onde os animais vivem, mas a eliminação de possíveis hospedeiros intermediários, que ficam ali contribuindo com a manutenção das infecções. Então, como proceder com a escolha da droga antiparasitária? O que nós devemos levar em consideração para a escolha dessa droga? Para a escolha da droga antiparasitária, os medicamentos, devem ser levadas em consideração a espécie ou espécie de parasitas que estão envolvidos ali na infecção. Causando essa infecção, né? Porque os medicamentos, as bases dos medicamentos, elas têm especificidade para cada família de parasitas. E no mercado, nós temos uma gama de medicamentos comercializados. Nós encontramos vários tipos e podem ser de base única ou associação das bases. Aí no slide vocês podem ver alguns exemplos, né? Que nós encontramos no mercado. E a bula desses medicamentos indica eficiência no controle de vários gêneros de parasitas. E por essas drogas serem seguras e elas não têm retenção de receitas, é que é um uso compulsório por parte dos médicos veterinários e dos tutores sem comprovar o uso desses medicamentos. E isso leva à resistência. Nós temos visto trabalhos que têm comprovado a resistência aos antiparasitários por causa desse uso compulsório. Os tutores chegam nas casas de rações e conseguem o medicamento sem receita, usam sem orientação do médico veterinário, da forma errada, né? Então, acaba gerando essa... levando à resistência dos medicamentos. E a necessidade do uso dos antiparasitários e a escolha da droga adequada, ela deve se dar pela realização do exame clínico do animal, a inspeção clínica, auxiliada do exame complementar. Onde vamos identificar ovos nas sedes dos animais, os ovos parasitas nas sedes dos animais, ou outra forma biológica no sangue ou na urina. O exame mais comum, o exame complementar mais comum é o copro parasitológico. Pode ser usado técnica de flutuação ou sedimentação. No Congresso Brasileiro de Parastrologia Veterinária, realizado lá em Londrina, no Paraná, foi feito um levantamento que demonstrou baixa utilização dos exame complementares nas clínicas veterinárias. E também, uma fala na comunicação de médico veterinário com os tutores em relação à zoonose e a controle de parasitas nos animais. Eles fizeram um estudo com os tutores ali que participaram, com as pessoas que participaram do Congresso, e 72,5% dos entrevistados nunca realizaram exame com o copro parasitológico nos animais. 37,5% deles não sabem o que é zoonose. E 32,5% não seguem a orientação do veterinário para determinar os seus animais. Além disso, de 15 veterinários entrevistados lá, apenas um realiza os exames copro parasitológicos com critérios para diagnósticos dos endoparasitas. Então, nós concluímos que o uso de práticas complementares para o diagnóstico de parasitas em cães e nos gatos, para maior atividade em torno da utilização das drogas, tornou-se ainda mais necessário em função da comprovada seleção de parasitas zoonóticos tolerantes às drogas antiparasitárias. Eu quero agradecer ao Corte Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Escola de Veterinários. Por essa oportunidade. Obrigada. Muito bom, Helen. Obrigado pela sua apresentação. Rodrigo, posso começar? Pode, sim. Beleza. Helen, deixa eu só abrir minha cana aqui. Parabéns pela sua apresentação. Acho que você trouxe no seu trabalho uma problemática que nem sempre é muito evidenciada. A gente sempre fala sobre resistência, principalmente bacteriana, antibióticos, que também é um grande problema na veterinária. Mas a parte dos parasitas, às vezes, a gente não vê com tanta ênfase. Então, Helen, eu queria te parabenizar por ter trazido essa problemática aqui para a gente discutir. E eu queria entender primeiro qual foi a sua participação prática nesse trabalho, o que você realmente fez, se isso é um ramo de um mestrado, de um doutorado, ou se isso foi só a sua IC. E a partir dessa problemática que você nos apresenta, como que o seu trabalho pode colaborar com esse cenário que você trouxe? Como que você vê a aplicação do seu estudo na resolução desse problema? Professor, o nosso trabalho, ele envolvia, sim, essa pesquisa, mas com a pandemia nós não conseguimos rodar ainda. Então, nós procuramos fazer uma revisão de literatura. E aí, participei da revisão da literatura. E eu acredito que o trabalho, ele é bom para esse alerta mesmo, sobre o uso indevido dos antiparasitários, sobre a importância dos médicos veterinários nas clínicas, elas terem esse protocolo de diagnóstico, usar o exame complementar como diagnóstico para comprovar o uso do medicamento e não levar à resistência. Porque nós vemos que são os parasitos que são zoonóticos. Então, e os animais, eles têm convivido muito mais com os seus tutores dentro de casa. Então, tem que ter esse cuidado. Tá, você acha que talvez, qual que seria a sua opinião, talvez uma medida para a gente mudar esse cenário? Você pensa em alguma coisa, assim, algo que eu acho que até você citou no seu resumo. Por exemplo, talvez a questão da receita, talvez antiparasitários agora... Sim, é a receita... ...ditoralmente, né, serem vendidos apenas com receita, algo nesse sentido, o que você pensa sobre isso? Porque eu vejo, assim, eu frequento casos de rações também, a gente vê como que é, assim, tá? É fácil de conseguir esses medicamentos. Até outros medicamentos, né, que precisam de receita, eles dão um jeito de burlar. Então, eu acho que seria uma medida bacana colocar a obrigação da apresentação da receita com parte do médico veterinário. E eu acho que a orientação dos médicos veterinários também, de usar o exame complementar como protopósito para diagnóstico. Muito bom. Tá certo, Helen. Era só isso mesmo, obrigado, viu, pelas suas respostas. Obrigada, de novo. Helen, bom, parabéns aí pela sua apresentação, muito clara. Realmente, como o Marcelo falou, é uma problemática muito grande. A gente é um defensor na área de iluminantes do diagnóstico laboratorial. A gente vê a irresistência parasitária como algo que está chegando cada vez mais, né? Na verdade, ela já chegou, ela está se instalando ainda mais. E, em pequenos animais, realmente, a gente talvez tenha uma escassez de dados sobre isso. Como vocês fizeram a revisão, eu queria entender um pouquinho qual que era a ideia do projeto original. O nosso projeto original ia ser feito no hospital da escola. Nós íamos fazer pesquisas sobre a desfecção e encontrar se a desfecção do ambiente estava de acordo. Pelo fato de ter aquele trânsito de animais ali no hospital e ver como que está essa eficiência de antiparasitários, né? E se tem essa relação com o exame laboratorial para diagnóstico. Assim, é um trabalho que ia ser, não só da parte com o professor Baixanet, como também com a professora Camila Bastos, e englobar bastante coisa. Só que aí, com a pandemia, a gente teve que dar uma parada. Ok. Tá jóia. Não é, com as perguntas do Marcelo e esse esclarecimento, eu estou também satisfeito. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, professores. Agora eu vou parar. Isso, vou pedir para você parar a apresentação e para o próximo poder compartilhar. Tá jóia. Obrigada, professores. Bom dia. Obrigada, Ellen. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Mariana. A próxima apresentação agora é da Lígia Gonçalves. O código do trabalho dela é 21463. 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 Vocês estão me vendo? Você sim. Ah, tá. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vai, vai com isto que eu não abri. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Deixa eu abrir aqui. Tá dando pra ver? Tá na apresentação já? Já apareceu sim, Lígia. Peraí que o mouse sumiu. Só precisa colocar no modo apresentação. Beleza. Isso, agora sim. Beleza. Então, bom dia. Meu nome é Lígia Gonçalves Perim Duarte. Eu sou aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Bacteriose e Pesquisa da Escola de Veterinária do FMG. E sou orientada pelo professor Francisco Lobato. Hoje vou falar sobre a aplicação de uma técnica de amplificação e sequenciamento de DNA bacteriano. Revela inédita infecção uterina por micro-organismos na microbiotoral em cães. A piometra é a doença reprodutiva mais frequente na clínica de pequenos animais em cadelas não castradas. Tendo como forma de prevenção tratamento a ovário-esterectomia. Ela é caracterizada por uma infecção bacteriana no útero, com manifestações clínicas locais e sistêmicas, como a descarga vulvar na piometra aberta. Essa doença é uma emergência e ela pode levar ao óbito se não tratada, principalmente por consequências no sistema urinário. Alguns fatores predisponentes dessa doença são Idade. Quanto mais velha a cadeia, maior a probabilidade dela ter a doença. O uso de hormônios esteroides para evitar a preenice e a raça, como por exemplo, chalchalch, názer ou golden. Diversos agentes bacterianos podem causar o pioramento, principalmente os da microbiota do trato gastrointestinal. Mesmo tendo uma patogenia não muito esclarecida, a teoria mais aceita atualmente é a ascensão dessas bactérias pela vulva do animal. Porém, em até 25% dos casos, nenhum micro-organismo é isolado. Algumas hipóteses tentam elucidar o porquê dessa ocorrência, como a redução da sensibilidade pelo uso de antimicrobianos, o que evita o crescimento das bactérias nos meios, ou até a presença de micro-organismos que não crescem nos meios de cultivo utilizados para o diagnóstico. Apesar da alta frequência de amostras negativas no cultivo bacteriano, nenhum estudo tentou elucidar tais hipóteses. O objetivo do presente estudo, então, foi desenvolver um método de amplificação e sequenciamento de DNA bacteriano para avaliar a presença de micro-organismos em caso de piometra negativos nas técnicas de cultivo clássicas. 55 amostras de conteúdo terino foram coletadas de cadelas com diagnóstico de piometra após ovário-esterectomia. As placas com o crescimento bacteriano foram submetidas à espectrometria de massas Malt-Tof. E as placas que não apresentaram crescimento bacteriano foram submetidas à extração de DNA pelo método da guanivina com isozima e depois a amplificação e sequenciamento do gene RNA ribossônico 16S. E após foram submetidas ao BLAST para cooperação com o banco de dados. Como resultado, esse gráfico mostra que mais de 50% das placas houveram crescimento de E. coli e isso já era esperado. E em segundo lugar, nós vemos que com 14,1% das amostras não houveram crescimento bacteriano. Esse valor é bastante alto e é significativo, tendo então como importância a necessidade de avaliar esses casos para que a real prevalência dos agentes etiológicos dessa doença seja conhecida. Aí, de todas as amostras plaqueadas, oito não apresentaram crescimento bacteriano e foram submetidas ao processo de extração do DNA do conteúdo uterino e dessas oito, apenas quatro apresentaram amplificação. Após serem submetidas ao BLAST, o retorno foi que duas eram da espécie porfiromona salivosa e duas eram representantes do gênero pastorelo. Esses dois não apresentam bom crescimento no meio de cultivo comumente utilizados para diagnóstico, o que justifica não ter crescido e ter sido detectado apenas pelo PCR-16S. E tais micro-organismos são reconhecidos causadores da doença periodontal. Eles podem ainda, via disseminação pela corrente sanguínea, causar graves infecções tais como nos rins, infecções pulmonares, hepáticas e até endocardites em cães e gatos. Esse é o primeiro relato dessas espécies bacterianas causando piômetro em cadelas. Isso gera uma nova possível origem da contaminação uterina nessa doença, contribuindo para o melhor entendimento da patogênese e fatores de risco associados a ela. O presente trabalho demonstrou pela primeira vez a ocorrência de piômetro canina por bactérias comumente encontradas na microbiota oral em cães. Ele demonstra ainda a importância da manutenção da saúde oral em cães ao apontar mais uma possível lesão à distância associada a micro-organismos desse sítio. E também revela a importância do diagnóstico etiológico na piômetro para que o tratamento antimicrobiano seja direcionado certo ao invés de ser usado tratamento em pírio. Com conclusão, a técnica de extração de DNA e sequenciamento revelou-se inovadora e adequada para o diagnóstico etiológico de piômetro em cães. Agradeço aos órgãos de fomento, ao Hospital Veterinário do FMG e à equipe do Laboratório de Anaerópolis pela oportunidade e apoio durante o projeto. Ok, bom demais. Muito bom, Lígia. Eu começo, Rodrigo. Parabéns aí, Lígia. Com você. Vou começar agora. Tá. Lígia, parabéns aí. Muito legal. Para que você trabalhe. Tem realmente um caráter bem inovador, né? Assim, é uma coisa que até então não tinha sido comentado e que está sendo colocado aí. Sim. Puxa, né? É importantíssimo entender essas vias de relação. Acho que é algo que você frisou em relação à necessidade também de um argumento a mais, um exemplo, a saúde oral dos cães. Exatamente. E eu vi que você comentou no seu resumo, mas aqui eu acho que talvez faltou um pouquinho você falar, eu passei despercebido, a questão assim, você falou muito da via hematógena, mas pensando na via de progressão desses micro-organismos pelo trato geniturinário, né? Ela seria uma hipótese que vocês colocam também ou não? Sim. Aí tem que ser mais estudado como que seria a patogenia por esses agentes etiológicos, né? Mas também é uma hipótese que foi levantada que poderia ser pelo comportamento de lamberdura dos animais mesmo, né? Que, assim como as bactérias do trato gastrointestinal, pela teoria mais aceita, elas podem ascender, a gente tem a hipótese também que pela lamberdura talvez possa ser uma forma de trancação. E me fala uma coisa, como que foi o start, assim, para iniciar esse projeto, assim? Foi do incômodo de ver até 25% das culturas sendo negativas? Sim, teve o trabalho de mestrado, né, lá do laboratório também, que era para ver as estirpes das bactérias causadoras da piometra. Aí, os filogrupos e fatores de virulência das estirpes de E. coli obtidos no conteúdo terino. Conteúdo terino e de fezes, exatamente para tentar elucidar melhor essa correlação. E aí, dessa forma, como eu disse lá na parte do gráfico, né, falando que a gente, é um número muito alto de culturas negativas, e como a gente viu, como quatro delas realmente tinha bactéria e não foi detectado pela cultura, mudou, mudaria aquele gráfico, né, o 100 bactérias seria um valor menor e com as outras, com o representante pastorela ia aumentar, e aí, acho que foi uma coisa, assim, para garantir que realmente as negativas seriam negativas, né. Acho que travou. Rodrigo? Rodrigo travou, hein. Voltou. Voltou. Ok. Oi? Não, agora voltou, você estava travado. Voltou. Não, agora eu vou deixar, mas eu ouvi tudo. Vou deixar para você, senão daqui a pouco eu roubo suas perguntas também. Que bom, parabéns. Obrigada. Lígia, parabéns pela apresentação e pelo tema. Achei um tema muito interessante, a questão das aflições orais poderem causar aí outras alterações sistêmicas, inclusive agora com essa novidade aí da Piometra. Ô, Lígia, pelo que eu entendi do seu resumo, esse foi o primeiro relato, correto? Sim. E eu queria saber como vocês poderiam, e você trouxe isso meio como uma hipótese, né, pelo que eu entendi no seu resumo. Eu queria saber se em algum momento vocês pensaram em talvez, não sei se foi só em um indivíduo, em quantas cadelas isso aconteceu, mas vocês pensaram em algum momento fazer uma coleta, né, de amostra microbiológica da cavidade oral e também, né, associado a essa microbiota que vocês coletaram para amostra aí de útero e viu quão tem dissimilaridade genética entre essas bactérias de cavidade oral e isoladas no útero, para saber se realmente foi uma via hematógena ou por lambedura, ou se são bactérias de mesma espécie, mas de genética diferente, se é a mesma cepa ou não. Houve essa preocupação ou será que são passos futuros, ou o que eu estou perguntando talvez não tenha muito sentido. Pois é, é que nem o trabalho original no qual a gente acabou descobrindo essas bactérias nesse sítio, foi exatamente para ver o filogrupo entre o trato gastrointestinal e as encontradas na empiomenta. Eu imagino que sim, isso poderia ser um passo futuro para descobrir realmente se é hematológico, se é pela lambedura, porque, inclusive, no trabalho que teve de mestrado, teve o caso que duas cadelas da mesma casa tiveram estirpes muito semelhantes, se eu não me engano. Então, assim, parece que o que piometra, teoricamente, não é contagioso, né, assim, duas cadelas da mesma casa não teriam a piometra pelo mesmo motivo. Mesmo agente. Nesse caso, aconteceu e por isso que a gente também, a gente colocou a hipótese da lambedura. Aí, realmente, a gente ainda não testou, mas seria um negócio mais futuro para exatamente elucidar, se é por via hematógena ou por via lambedura comportamental. Tá, e Lígia, uma última pergunta, qual que foi a sua participação nesse projeto na prática? Você ficou mais com a parte de cultura ou fez a parte de análise do mal de TOF? Como é que foi a sua participação? Então, a minha participação foi bem de bancada mesmo, os residentes fizeram as coletas, eu fiz o processamento das amostras, ajudei na extração de DNA, corri o PCR, conferei as bandas, se existe a presença de bandas. O mal de TOF a gente manda, a terceira idade não é a gente que faz lá no oratório. Assim como o Blush também, que é um banco de dados, a gente manda o sequenciamento que veio para a gente, e eles mandam o resultado. Tá certo, Lígia, muito interessante. Obrigado, viu, pelas suas respostas. Ótimo. Obrigada, Lígia, parabéns novamente, todo mundo te deu parabéns. Obrigada. E o próximo trabalho agora é da Kate, o código é 21444. E o próximo trabalho agora é da Kate. E o próximo trabalho agora é da Kate. E o próximo trabalho agora é da Kate. Oi? Sua apresentação está indo? Tá, só um minuto. Talvez, eu vou ver se eu vou conseguir apresentar com o grid, porque a minha internet é muito abençoada. E às vezes ela está travando. Vamos tentar, peraí. E aí E aí Olá, vocês estão me ouvindo e vocês estão vendo a apresentação? Sim, está tudo certo. Bom dia, meu nome é Kate Lorraine e eu sou aluna de Iniciação Científica do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e eu estou sob orientação da professora Maria Isabel Guedes, e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa com o título de análise molecular dos subtipos virais do vírus da influência suína proveniente das principais regiões brasileiras produtoras de suínos em 2020. O Brasil hoje, ele é o quarto maior produtor de suínos e também o quarto maior exportador de suínos e, portanto, a gente tem muita expressividade no meio da suinocultura mundial. E, além disso, nos últimos anos a gente tem apresentado muita expectativa de crescer ainda mais dentro dessa cadeia. Entre as doenças respiratórias que afetam a produção de suínos, eu destaco a causada pelo vírus da influência suína, que pertence à família ortomixovirida e ao gênio alfa-influenza vírus. E, entre os perjuízos que ele traz para a produção, estão as alterações respiratórias, a diminuição do desempenho e ele leva os animais à refugagem. Portanto, ele é muito importante dentro da cadeia produtiva de suínos. No Brasil, o vírus da influência suíno, ele ameaça a produção de suínos desde 2009, quando houve o surgimento da gripe pandêmica H1N1. E, desde então, ele parece ter se tornado endêmico dentro do plantel de suínos e com maior prevalência de animais positivos em comparação a outros subtipos circulantes de origem humana sazonal, como, por exemplo, o H3N2 e o H1 sazonal humano, os subtipos H1N1 humano e H1N2 humano. Desde 2014, existe uma vacina que, no Brasil, é monovalente e inativada. Só que existem sérias preocupações quanto à proteção eficiente dos rebanhos, uma vez que os estudos apontam que a proteção cruzada vacinal é bem limitada contra vírus heterólogos. Deste modo, o monitoramento dos subtipos virais de influência suína que circulam na população suína, ele é essencial para a vigilância epidemiológica da doença, tanto para a produção de suínos quanto para a saúde única, visto o potencial pandêmico desse vírus. Portanto, aí está a importância do nosso trabalho e o objetivo do nosso estudo foi avaliar a ocorrência de subtipos de influência em amostras de rotinas coletadas em 2020. Todas as amostras foram oriundas das regiões sul e sudeste do Brasil e elas foram analisadas pelo nosso laboratório de pesquisa em virologia animal aqui na Escola de Veterinário da UFMG. Nós recebemos, entre janeiro até agosto desse ano, 187 amostras de fragmento de pulmão, de suave nasal e cultivo celular das regiões sul e sudeste do Brasil. Em uma primeira fase, nós realizamos uma triagem por meio de extração do RNA, utilizando a técnica de trizol, seguida pelo sequenciamento em RT-PCR, não, seguido por RT-PCR, para a triagem utilizando a detecção do gene M da influenza, porque esse é um gene que é muito conservado e então ele é muito utilizado para a triagem de amostras. E aí essas amostras foram lidas em eletroforese e foram feitas a triagem das mesmas. No segundo momento, das amostras positivas, fizemos a subtipagem dessas amostras, também utilizando o RT-PCR, para H1N1 pandêmico, H3N2 e H1 humano. Aí, entre os outros subtipos, H1N1 humano e H1N2 humano. E nós obtivemos o seguinte resultado. Das amostras de triagem para a influenza suína, utilizando o RT-PCR, procurando, utilizando o gene M, que era o mais conservado, como já disse, nós encontramos 73 amostras positivas e 114 amostras negativas, totalizando, então, cerca de 39, arredondando para 40% de amostras positivas. Dessas amostras positivas, que foram 73, 59 amostras foram subtipadas. Então, foram cerca de 80% dessas amostras, elas foram subtipadas para os genes da influenza suína. O H1N1 pandêmico, o H3N2 e o H1 humano. E obtivemos os seguintes resultados. Dentre o H1N1 pandêmico de 2009, nós tivemos 45 amostras positivas e 14 amostras negativas. Para o H3N2, nós tivemos 11 amostras positivas e 48 amostras negativas. E para o H1 humano, nós tivemos 42 amostras positivas e 17 amostras negativas. E aí, nós tivemos também o subtipado dentro do H1 humano e obtivemos uma maior quantidade de amostras para H1N2 humano. Onde, de 15 amostras, a gente obtivemos 11 positivas para H1N2 e 6 amostras positivas para H1N1 humano. Portanto, por meio da análise molecular, nós observamos uma maior ocorrência do subtipo H1N1 pandêmico. E essa ocorrência, ela sugere uma maior transmissão de humanos para suínos. Visto que... Visto que a transmissão entre humanos e suínos desse pandêmico, ele ocorre naturalmente anualmente. E esse resultado, ele também comprova a hipótese de que esse subtipo, ele esteja endêmico no rebanho nacional. Também, nós observamos uma maior ocorrência dos subtipos H1 humano, sendo que o que ocorreu mais foi o H1N2, seguido pelo H1N1 humano. Esse aumento, ele ressalta a importância do monitoramento do vírus da influência em ambas espécies. Porque, para esse subtipo, ele está ocorrendo atualmente no rebanho de suínos, mas na população humana, ele não é comum. Então, não existe título de anticorpos para esse vírus na população humana. E considerando o seu potencial pandêmico, isso desperta uma grande preocupação para a gente. E, portanto, é muito importante esse resultado para a gente, foi muito importante. Essa evidência, ela foi importante, que também, porque, como eu já disse anteriormente, as vacinas disponíveis para H1, para influência suína, atualmente, elas não oferecem proteção satisfatória contra outros subtipos. E nós encontramos um aumento crescente de H1 humano. E a amostra que existe hoje de vacina, ela oferece uma proteção satisfatória apenas para H1N1 pandêmico. Portanto, é necessário manter a vigilância contínua dos subtipos de influência, tanto em suínos quanto em humanos, para que a gente possa entender, continuar entendendo a dinâmica da influência suína no Brasil. Também é necessário atualizar a ação das vacinas para a influência no Brasil, de forma a melhorar a imunização do rebanho nacional. E as nossas perspectivas futuras é continuar contribuindo com a vigilância epidemiológica da influência e, quem sabe, no futuro, buscar desenvolver outras técnicas e, sei lá, talvez desenvolver vacinas nesse sentido. Eu agradeço ao Laboratório de Virologia da Escola de Veterinária, a própria Escola de Veterinária, a UFMG e os órgãos financiadores. E também a vocês. Muito obrigada. As minhas referências e obrigada. Ok, Kate. Muito bom. Obrigado. Então, posso começar também? Pode. Kate, você é bocista de inserção... Só um minuto que eu não estou vendo com vocês. Não está vendo? Então, você pode compartilhar a sua apresentação. Tá, só um minutinho. Está vendo agora? Oi. Não, ainda não, mas... Pode falando que vai acontecer, porque eu estou indo de carroça. Ah, tá. Bom, então, você faz iniciação científica, a professora Marisa Belmo, Laboratório de Pesquisa de Virologia Animal, não é isso? Isso. E essas amostras, como você comentou, são amostras que chegam, né, para diagnóstico, não é isso? Dentro do próprio laboratório. Ok, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não. Agora sim. Mas, então, o material chega para você para diagnóstico no laboratório, não é isso? Mas, aí, o que eu queria entender é o seguinte. Se esse material chega especificamente para diagnóstico de influenza e esses subtipos virais, ou se vocês executaram esses subtipos com o objetivo do próprio trabalho. A grande parte das amostras, elas chegam, às vezes, só para fazer a faixa de triagem, que é só detectar o GNM, que aí a gente só meio que daria a resposta tem influenza, não tem influenza. Porque a subtipagem, ela acaba sendo um pouco mais onerosa e nem todos os produtores querem arcar com esse valor, né? Não querem arcar com isso. Então, algumas amostras apenas, elas são pedidas para a subtipagem, mas também foi feita a subtipagem como parte de outros projetos. Então, a nossa subtipagem foi feita por nós. Então, a parte, após a triagem... Ótimo. Não, é porque de importância, né? Não deixa dúvida em relação aí ao risco, vamos dizer, em termos de saúde pública, né? Tem dúvida. E, no caso, vocês fazendo essa subtipagem, né? Você comentou alguma coisa, mas o que vocês enxergam de possibilidades dentro da sua inocultura nacional a partir desses resultados? O que é que vocês pretendem, o que é que isso pode fazer a partir de agora? O que é que vocês pensam em trabalhar com esses, a partir desses resultados? Então, o que acontece? Como eu já disse, a gente não tem hoje vacinas que ofereçam resultados satisfatórios para isso. Então, eu acredito que, para a gente, é uma oportunidade incrível se a gente conseguir, a partir dessas amostras de campo, futuramente desenvolver projetos nesse sentido, né? Porque a gente poderia, talvez, futuramente desenvolver vacinas que comecem a atender. E se a gente conseguisse melhorar o nosso processo, talvez a gente poderia, futuramente, desenvolver vacinas anuais, como ocorre com a influência humana, por exemplo. Que seriam vacinas que realmente ofereceriam proteção suficiente e correta. Porque, mesmo dentro do mesmo subtipo, as amostras vão se diferenciando por causa do tipo de... Por ser um vírus de RNA. Então, já sofre bastante mutação. Então, eu acredito... A gente tem bastante possibilidades. Eu espero que consigamos no futuro isso. Joia. Parabéns aí. Não pode completar. Então, pelo fato de que a vacina que a gente tem, ela só é para um subtipo, né? Que é o pandêmico de 2009. Então, a gente tem outros subtipos circulantes. Que foi tal uma coisa que a gente discutiu bastante. Que foi o fato de a gente ter encontrado esse subtipo, o H1 humano, em uma quantidade quase próxima do pandêmico. Que era o que vinha acontecendo sempre ter muito pandêmico e menos quantidade do H1 humano. E nesse ano, em específico, a gente encontrou quase a mesma quantidade. Então, isso desperta, tipo assim, uau. Porque pode ser que venha um momento de viragem. E, principalmente, eu acho que pelo momento que a gente está vivendo, a gente fica muito alerta para essas, talvez, possibilidades de pandemia. Sei lá. Tá. E vários laboratórios comerciais comercializam vacina com esse subtipo pandêmico? Eu, até onde eu sei, não. Quase que... A gente tem uma só para o H1N1. Tá. Beleza, obrigado. Por nada. Keita, obrigado pela sua apresentação. Muito do que eu ia explorar, acho que você já explorou muito bem aí nas suas respostas ao professor Rodrigo. Keita, eu só queria entender um pouco, então, a sua participação prática no projeto, né? Porque é importante, na fase de iniciação científica, entender o que o aluno executou, o que ele aprendeu. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência prática nesse projeto. Ok. Tendo em vista que esse é um projeto de 2020, né? Que ele ocorreu de janeiro a agora, agosto, a minha participação, ela foi um pouco reduzida, tendo em vista que a gente estava em pandemia, mas de janeiro a março, eu participei ativamente da etapa de triagem, que foi aquela primeira etapa, daqueles primeiros PCRs. Praticamente tudo livre. E aí foi para a bancada, fez PCR? PCR? Sim, extração, amo, inclusive. Eletroflese, fez o gel, ótimo. Tá bom, Keita, muito obrigado, então, pela sua apresentação e pelas suas respostas. Obrigado. Por nada, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns pela apresentação, Keita. Próximo trabalho agora é da Bárbara, o código é 21-155. Bom dia, dá para me escutar? Tá sim. Tá sim. Tá sim. Próximo trabalho agora é da Bárbara. Tchau, 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 tchau. Olá, bom dia. Meu nome é Bárbara Calipto Yama, sou orientada do professor Gabriel Augusto Montor, no laboratório de reprodução animal, e meu trabalho é sobre a adição de fertilizante após o descongelamento do seme equino criopreservado com diferentes concentrações de colesterol ligado à ciclodextrina. A criopreservação é um processo que apresenta diversas vantagens, dentre elas, a utilização de animais com o melhor mérito genético, um maior ganho financeiro para o produtor pela otimização do ejaculado utilizado, redução do transporte animal, uma vez que você não precisa deslocar o garanhão ou a égua para a realização da monta, e te permite utilizar animais de qualquer lugar do mundo, além de permitir que esse material genético seja preservado por um tempo indeterminado. Porém, existem alguns entraves na sua utilização. A taxa de preenche das inseminações com o seme congelado ainda são menores do que quando utilizado o seme fresco e refrigerado. Isso se deve, por conta dos efeitos do congelamento, que alteram as propriedades fisico-químicas do seme, reduzindo a sua longevidade. A causa disso são os danos causados à membrana plasmática. Essas lesões acabam prejudicando os componentes intracelulares, levando a uma redução nas enzimas e no ATP, com o que, por sua vez, prejudicam a motilidade do seme, diminuem a sua capacidade fecundante, e ainda podem levar à morte dessas células. No intuito de reduzir esses danos, utiliza-se o colesterol ligado à ciclobextrina. Porém, o colesterol pode interferir na capacitação do seme, o que reduz a taxa de fecundidade. Para tentar contornar essa situação, utiliza-se o estimulante de cinética espermática, nesse caso, o Ferti-Talp, no intuito de que o seme tenha a capacidade de ser habilitado à sua capacitação para que ocorra a fecundação, uma vez que as inseminações com o seme congelado ocorrem após a ovulação do animal. A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu da coleta e congelação do seme em diferentes concentrações de colesterol, descongelação e adição do Ferti-Talp às amostras, e, então, a avaliação da cinética espermática por análise computadorizada de seme. A inclusão de colesterol foi feita em quatro grupos, sendo o grupo 1, o grupo controle, sem a adição do colesterol, o grupo 2, adicionado 1 miligrama de colesterol, o grupo 3, adicionado 1,5 miligrama e o grupo 4, 2 miligramas. A coleta foi realizada em 12 animais da raça mangalá de amachador. A esse seme foi adicionado um diluidor a base de leite desnatado na proporção de 1 para 1 e, só então, o colesterol ligado à ciclodextrina. Esse composto foi incubado durante 15 minutos e, então, passou-se ao processo de congelação convencional. A preparação dessa congelação consistiu em centrifugação a 600g por 10 minutos. Então, o suspendido foi retirado, sobrando-se o pellet. Esse pellet foi ressuspendido em um diluidor de congelação, de criopreservação, que foi, então, homogenizado, envasado e vedado em palhetas. Essas palhetas foram dispostas em bandeja de aço, que, então, foram colocadas em uma geladeira para passar pelo processo de refrigeração e estabilização, ficando lá durante 20 minutos a 5 graus Celsius. Essa bandeja foi passada a uma caixa isotérmica previamente preparada com um estante de aço e vapor de nitrogênio líquido a 3 centímetros. A bandeja foi colocada nessa estante, deixando a 6 centímetros do nitrogênio. Permaneceu lá por 20 minutos e, posteriormente, as palhetas foram imersas rapidamente no nitrogênio para congelação. Passou-se a um botijão criobiológico, também contendo nitrogênio líquido, onde as palhetas foram subdivididas em racks previamente identificadas com o seu animal e o seu grupo. Para a descongelação, foram selecionadas duas palhetas de cada animal e cada grupo, sendo descongeladas por rumbos a 37 graus Celsius em banho-maria úmido. Essa amostra foi subdida em duas partes, em metade foi adicionado um diluante e, na outra metade, o nosso estimulante de motilidade Ferti-Taupe, realizado para que as amostras contivessem o mesmo volume. Foram homogenizadas e, então, mantidas em temperatura fixa de 37 graus em banho-maria cedo, o que nos deixa com oito grupos experimentais, quatro deles contendo colesterol e quatro deles contendo o colesterol, juntamente do Ferti-Taupe. As avaliações foram realizadas pela análise cinética-espermática, conhecida como CASA, como podemos ver aqui no vídeo, e, a partir disso, nós gerávamos fotografias para fazer a avaliação dos parâmetros desejados. Os parâmetros avaliados foram a motilidade total, motilidade progressiva, velocidade curvilínea, que é a velocidade do espermatozoide durante a trajetória, como pode ser ver no esquema, a velocidade média do trajeto, que é a média dessa velocidade, a velocidade linear progressiva, que é a velocidade média do espermatozoide, traçando-se uma reta a partir do seu ponto inicial e ponto final do seu trajeto, além de linearidade e porcentagem dos espermatozoides rápidos. Essas avaliações foram realizadas em quatro tempos, sendo o T0 imediatamente após o descongelamento, o T40 40 minutos após, T80 80 minutos após e T120 120 minutos após. Para com isso, podemos verificar a longevidade do espermatozoide. Como resultados, nós obtivemos que, imediatamente após o descongelamento, o nosso G3, um miligramo e meio de colesterol, sem o Ferti-Taupe, demonstrou superioridade na motilidade progressiva. Acreditamos que, provavelmente, não houve tempo o suficiente para que o estimulante pudesse começar a agir no espermatozoide. Tanto em 40 minutos como em 80 minutos, nós não observemos diferenças significativas entre os grupos. Porém, em 120 minutos, o nosso G2, um miligrama, e o G4, dois miligramas, adicionados de Ferti-Taupe, demonstraram superioridade em velocidade linear progressiva e velocidade média do trajeto, quando comparado aos demais grupos. Como podemos ver nessa tabela, relativa ao tempo de 120 minutos. Velocidade linear, desculpa, velocidade média do G2, velocidade linear e velocidade média do G4. A partir disso, podemos concluir que o Ferti-Taupe conferiu longevidade e superioridade aos parâmetros espermáticos relacionados com a velocidade em determinados grupos experimentais depois de um determinado tempo. Muito obrigada, gostaria de agradecer muito à Banca e ao Refran. Muito bom. Parabéns, Bárbara. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Marcelo, pode começar. Beleza. Bárbara, muito boa sua apresentação, gostei muito dos esquemas que você apresentou, acho que facilitou muito a compreensão, a questão do trajeto do espermatozoide, como você fez as medidas, acho que ficou tudo muito mais claro com a sua apresentação em relação ao seu resumo, principalmente para mim, que não sou da área de reprodução. Bárbara, eu queria te fazer uma pergunta. Essas propriedades decorrentes da utilização do Ferti-Taupe, elas já haviam sido descritas anteriormente ou não? Foram pouquíssimos trabalhos que você encontra utilizando o Ferti-Taupe, essa pessoa foi ter uma dissertação de mestrado, e eu auxiliei a mestranda durante boa parte do processo até na escrita da dissertação. Quando ela pediu para nós procurarmos sobre questões de Ferti-Taupe, realmente foi algo muito difícil de ser encontrado, eu acho que ele ainda não é tão comum na prática quanto os outros estimulantes que a gente já teve mais facilidade de encontrar. E qual que é o motivo disso? Ele é muito caro? Por que que não se usa tanto? Ou é uma coisa, é um produto muito novo e ainda não se tem experimentos? O que que justificaria essa escassez de dados? Então, eu acredito que seja o fato dele ser um composto que junta várias coisas, então talvez seja um pouco mais complicado o processo de realmente fazer o composto, porque ele foi feito, se não me engano, no laboratório de embriologia da UFMG. a questão do preço eu realmente não sei te falar, mas eu acho que devido a esse fato dele ser realmente uma mistura de muitas coisas, isso talvez seja um entrave na utilização. Certo. Deixa eu te fazer uma, foi uma dúvida que me surgiu durante a sua apresentação, esse Botucril, qual que é a função dele? Ele é um diluente, ele é realmente para poder deixar o mesmo volume nas duas amostras. Ah, tá. É como se fosse um placebo, vamos dizer assim. só para adicionar, para ficar no mesmo volume no grupo do composto. E eu queria te perguntar também, por não ser da área, por que três concentrações de colesterol? É, se eu não me engano, ele tem muitos trabalhos com colesterol e boa parte deles vem uma melhora no sêmen, assim, em geral. Então, foi a tentativa de usar concentrações diferentes para ver qual traria uma melhora mais interessante. Mas isso já é estabelecido, a porcentagem de colesterol ou também é algo que ainda está sendo estudado? Eu vi muitos trabalhos sobre, boa parte deles, se eu não me engano, falava que acima de três miligramas já começava a decair o sêmen, já não era mais tão interessante a utilização. Por isso, acho que até que a gente manteve nessa faixa para ver qual das concentrações ali seria mais interessante. Tá ótimo, Bárbara. Obrigado, então, pelas suas respostas. Essa próxima palavra para o professor Rodrigo. Obrigado. Muito mais. Parabéns aí, Bárbara. Gostei muito, como Marcel falou, da sua apresentação muito didática, vamos dizer assim. E em relação às perguntas, eu tenho duas delas. Uma é, por, quais são, você falou que o Fast Talk são vários componentes, mas tem algum principal? O que é que tem nele, assim, de uma maneira geral, que faz com que ajude na atividade, né, seminal? Eu, eu realmente, acho que eu não vou saber te responder, porque eu li no trabalho e eram, assim, uma lista de 12 componentes, quando ia a gema de ovo, várias coisas desse tipo, e eu não, realmente, eu não me atentei a se teria um em maior quantidade e quais deles, realmente, que estaria a diferença nesse caso. Ok. E, em relação ao grupo 3, por que o grupo 3? Tem alguma hipótese, né, o G2, o G1 miligrama, 3 miligramas, e o meio, não teve muita diferença. Tem alguma hipótese? e o que é que vocês acreditam? É, realmente, tornei, assim, o grupo 3, na primeira fase do trabalho, né, em que a gente avaliou só o colesterol, sem a adição de estimulantes, ele é o grupo mais interessante, se eu não me engano, assim, ele é o grupo que realmente se destaca dentre os outros, tanto que até por isso, eu acho que no T0, ele deu aquela superioridade na motilidade, né, porque ainda não deu tempo do estimulante agir, possivelmente, então o grupo 3 seria o melhor. Mas o porquê de dar diferença no G2, no G4 e o grupo 3 se manter, acho que a gente não me protegeu nada, assim, a gente só viu que aumentou no G2, no G4, e falou, nossa, depois de duas horas, o pertinal dá um gás aí na velocidade do espermatozoide, o que é possivelmente muito bom, né, considerando todo o trajeto que ele tem que fazer na subuterina. Sim. É, talvez o próprio início do G3, que já foi bom demais, não teve tanto efeito do Fertitalp, né, depois. Quem sabe, sem Fertitalp, com aquela concentração de cloresterol, já é suficiente, né? Ou seja, não precisa mais de nada, talvez seja ele o grande lance. Não entendo nada de SEMI, não, tá, mas... Bom, bom, era isso, obrigado, tá, parabéns aí. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho, Bárbara. O próximo trabalho agora é do Aleph, o código dele é 2894. Obrigada. Obrigada. Aleph? Oi, oi, eu tô colocando aqui a apresentação, primeira vez que faço a apresentação aqui no Meet. Tá dando certo Basta só você Selecionar sua apresentação lá E ligar a câmera também Opa Tá dando pra ver Tá sim Peraí que eu Tenho que voltar no início Bom, bom dia Todos escutando legal, vendo a apresentação legal Ok, bom dia Bom dia Bom dia, meu nome é Aleph Sou aluno de Iniciação Científica E meu orientador é o professor Kleber Campos Filho Hoje vou falar um pouco pra vocês Sobre um projeto que é o efeito tóxico agudo do manganês Em formas jovens do camarão marinho E topeneus oramento Bom, esses sistemas fechados intensivos Na cultura tem resultados positivos de produtividade Sabemos que Aquecendo bioflor E produção em pequena Grande quantidade de animais em sistemas menores Traz uma quantidade boa E um rendimento sustentável Correto com relação à natureza Entretanto, traz consigo O acúmulo de substâncias desejáveis na água De cultivo principalmente por impostos Oriundos da ração fornecida Com o micromineral manganês Suícita essencial aos animais E presente na dieta Principalmente na farinha de peixe E aditivos alimentares Apesar de sua importância O estudo toxicológico do manganês Com o manganês, né Voltado para os animais da faixa São muito escassos O nosso objetivo, então É estudar o potencial toxicológico do manganês Para as pós-larvas do panamei Com material e método, né Foram utilizados 120 pós-larvas do camarão Com peso aproximado de 14 miligramas 12 unidades experimentais Contendo em 5 tratamentos E um controle Em duplicato alocados em incubador do tipo DBO Ou seja, demanda bioquímica de oxigênio Com o objetivo de controlar a temperatura Mantendo em 28 graus E o fotoperíodo, né Em 12 horas Eu fiz um esqueminha aí Duplicato as concentrações de miligramas Por litro de manganês As unidades foram compostas por becades de 2 litros Preenchidas com 1 litro de água salinizada artificialmente A 15 gramas por litro Esse sal é um sal artificial Doado pela empresa Veromar Durante o experimento foram feitas trocas totais de água A cada 48 horas Para manutenção das concentrações nominais de manganês Para cada tratamento O monitoramento da mortalidade Foi realizada a cada 2 horas Durante o período experimental de 96 horas Os animais moribundos foram contabilizados Contabilizados e retirados da unidade experimental Foram coletados 5 desses animais A cada réplica ao final das 96 horas De exposição e visando o estudo histológico dos mesmos As análises estatísticas As concentrações letais medianas CL50 E os intervalos de confiança No caso 95% foram estimados para o manganês De acordo com os dados de mortalidade Empregados pelo seguinte programa O manganês Ele foi Foi um sal colocado em forma de cloreto Então é um cloreto É cloreto de manganês Com qualidade de água Foi medido Amônia Temperatura pH Oxigênio Dissolvido Oxigênio saturado Alcalinidade Alcalinidade a gente contabiliza Total e parcial Alcalinidade total Seria o íon carbonato E bicarbonato Contido na água E parcial É só o íon Bicarbonato E a salinidade Como foi dito 15 miligramas por litro Sendo que o O cloreto de magnésio É um sal também A gente só teve duas alterações encontradas Que foi a questão da amônia Do controle Foi diferente com os demais E a salinidade A salinidade do controle E da salinidade a 50 miligramas Foram consideravelmente Considerados diferentes das demais Como análise histológica As alterações histológicas das brancas A gente contabilizou três estágios O primeiro A hipertrofia e hiperclasia do epitélio Como segundo Alterações dos vasos sanguíneos lamelares E três A condição terminal O estágio 1 indica lesão Com alterações leves Onde com a melhora do ambiente Os animais poderiam voltar A homeostase E o segundo estágio Indica lesões Com alterações um pouco mais severas Onde mesmo com a melhora do ambiente Pode não ocorrer recuperação do tecido E do comportamento do animal E o três Que é o estágio final Indicam Indicam Opa Indicam lesões Que comprometem totalmente o animal Sendo irreversíveis No caso ali A gente mostra aí como Irversível Que é a célula fibrose Necrose Aí a gente está mostrando aí Nessa segunda figura Uma foto Uma foto micrográfica Do filamento branquial Do Vanamey Após exposição a 96 horas Na concentração De 150 mg por litro Podemos observar As hiperplasia das células Com as setas São as setinhas menores ali Observar a hiperplasia Das células epiteliais Já foi falado Ruptura epitelial Com a cabeça de seta Não estou conseguindo fazer o ponteirinho Mas são as cabeças de setas E aneurisma laminar Com as setas vazadas Nessa figura aí Já há uma concentração De 200 mg por litro Podemos observar A hiperplasia Nas células epiteliais Lamelares Com as células preenchidas Aneurisma laminar Nas células setas vazadas E ruptura epitelial Com as cabeças de setas Aqui a gente pode olhar Nesse gráfico aqui A mortalidade De acordo com Com os tempos O tempo que foi passando Durante o experimento A mortalidade Das concentrações ali A gente pode observar Que quanto maior a concentração Foi E com o passar do tempo Foi A mortalidade foi aumentando E como é um teste agudo A gente teria que ter A mortalidade total do sistema Para saber Qual o limite Que o animal Suporta A gente vê aí Que a 250 Já Todos já foram 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 Mortos A partir de 48 horas Disposição Ao Ao tratamento A partir de Aí Aí mostra Aqui nesse gráfico Que nas 24 horas A 50 A 50 Miligramas Não houve mortalidade A 48 horas Morreram 2 2 a 50 A 72 horas Morreram 3 animais E no final A 96 horas Exposto ao cloreto De maganês Morreram 7 animais Aí De acordo As concentrações A 24 A 100 Morreram 2 8 11 16 A 150 miligramas Na primeira 24 horas Morreram 6 15 18 19 Animais Principalmente A 200 Nas primeiras 24 horas 5 20 20 20 20 20 20 E A 250 Morreram 4 Nas primeiras 24 Depois 20 20 20 20 20 Mostrando aí Que A letalidade A partir dos 200 Já é Bem forte A partir de 150 Nossa Como conclusão O efeito deletério Causado pelo manganês As formas jovens Do camarão Deve ser um fator De preocupação Para os sistemas Fechados Onde ocorre O seu acúmulo Colocando em risco O sucesso Do cultivo E o bem-estar animal E sistema social De produção Agora gostaria De agradecer Ao PRPQ A Universidade Federal De Minas Gerais E ao Averomar Que nos cedeu O sal marinho Se for qualquer coisa Muito bom, Rafa Obrigado pela sua apresentação Não sei se o Rodrigo Vai querer começar Ou eu começo Rodrigo Como é que estão as coisas aí Pode começar Não tem problema Não Beleza Aleph É Aleph Seu nome mesmo Assim que fala É Aleph 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 Obrigado pela apresentação É um Um assunto Bem interessante A questão da Criação dos camarões Aleph Eu queria te perguntar O quão comum é No sistema de produção Fechado Desses animais A ocorrência de morte Por intoxicação Por manganês Isso realmente acontece Qual é a frequência E de onde surgiu a ideia Desse trabalho Por que surgiu essa ideia De se dosar As concentrações de manganês Relacionando aí As mortalidades Bom dia Com relação ao manganês Não existiu nenhuma pesquisa Com esse micromineral A gente não sabe O quanto em si Teve mortalidade Com o mesmo Mas eu te digo O porquê Dessa pesquisa A gente trabalha Com bioflocos Em altas densidades O bioflocos A gente fala Que é um meio Um tanto quanto sustentável Porque não há troca de água Então você vai alimentando Um ciclo Dois ciclos Três ciclos E para você ter A gente no caso A gente tinha Para a produção De engorda Normalmente utiliza Tanks Em torno de 4 mil Uma questão do laboratório Mas a gente usa 12 mil litros E faz vários ciclos Na mesma água E pode haver Com a questão De alimentação O acúmulo Desses minerais Não é a questão De morrer Com um ciclo Dois ciclos Três ciclos Às vezes o cara Quer economizar Num sal Num sal artificial E faz Uns 10 ciclos Na água Porque o sal É caro E vai acumulando Esse mineral Então com o objetivo De Eu não sei Se já teve mortalidade Ou não Mas se a pessoa For procurar Um químico E levar uma amostra Dessa água Para um químico E ele observar Que tem uma concentração Muito alta De manganês Na água Pode ser que Através dessa pesquisa Nossa O cara vai lá E vai olhar Assim Poxa Realmente Com essa concentração De manganês Com o passar do tempo Que eu não fui trocando Essa água E fui mantendo Os animais No cultivo Bioflopo Pode ter sido O causador Desse problema É basicamente Isso Certo Mas assim Vocês não tem Muitos relatos Direcionados A esse tipo De morte Isso acontece Com frequência Ou geralmente O pessoal Realmente já troca A água Ou a problemática Ela realmente existe Por questão econômica Na realidade O bioflopo É uma coisa Que vem sendo estudada Há pouco tempo Então realmente Não tem pesquisa É um leito livre De pesquisa Realmente Muito pouco pesquisado Dos efeitos tóxicos De qualquer que seja Substância Em meio Aquático Para produção De camarão Então é meio Que um pioneirismo Entende? Mas para a questão Econômica É bem interessante Realmente Vamos supor Que o criador Queira saber Algum relato A gente já fez A pesquisa Para manganês agudo Realmente Entendi E aí a fonte Deste manganês Só para ver Se eu entendi direito Ela é mais Ela é da ração? Ela vai se acumulando Gloreia de manganês? Não entendi Isso Manganês Vem resíduos Ele está presente Na ração E para saber A quantidade exata Teria que fazer Uma pesquisa Em si De várias Rações comerciais E saber O quanto exato Tem em cada Ração Mas é presente Sim Está na composição No saco de ração Está escrito lá Que tem presença De manganês A tanta proporção Que basicamente O manganês Está dissolvido Na ração comercial Porque ele é muito importante Para a fisiologia Do animal E em si O excesso dele Pode causar Alguns erros Em questão Enzimática O manganês Pode parar Algumas enzimas Durante Em seu excesso Mas eu só não entendi O seguinte A principal fonte Desse manganês Nesse sistema De criação Ela vem da ração Ou ela vem da ração É da ração É da ração É da ração Entendi Então é isso mesmo Obrigado pelas suas respostas Faço a palavra Para o professor Rodrigo Obrigado Beleza Ei Aleph Parabéns aí Pela sua apresentação Achei bastante interessante O trabalho E naturalmente Eu queria perguntar O seguinte É notório No sistema De criação De camarão Nesse sistema De biofóculo É isso? Biofóculo? Isso Biofóculo Que com o passar Do tempo A produtividade Ou morbidade E mortalidade Dos camarões Ela vai A produtividade Reduz E morbidade E mortalidade Aumenta? Na realidade A questão Do biofóculo Realmente É um filtro A gente pode trabalhar Com as bactérias Sejam os filtradores Biológicos Do sistema Então o que Causa a maior mortalidade Dos animais Seria o mesmo A questão Do acúmulo de amônia Nitrito e nitrato Que é bem consumido Pelas nitrosomonas E nitrobácteas Que está ali Contido Na superfície do tanque No próprio Bactéria heterotrófica Que é o floco Que essas bactérias Consumam Esses resíduos Agora Com relação A passar Do tempo Ter mortalidade Não Existe Essa possibilidade A não ser Que tenha O cúmulo De substâncias Como no caso Do manganês Que foi feito A pesquisa Que causa Essa mortalidade Mas a mortalidade Principal Vem dos resíduos Nitrogenados Que é consumido Pela bactéria Mas aí O que eu estou Querendo falar No sistema Biofoco Tudo atuando Certinho É comum Que com o tempo Quanto maior O número De ciclos Isso aconteça Menor produtividade Quais são Os problemas Que vão acontecendo Quanto maior O número De ciclos Entendi Agora Eu não vou saber Responder Com a quantidade De ciclos Para diminuir A produtividade Porque é um sistema Que se demanda Um conhecimento técnico Tanto quanto especial Porque Ali você tem que É um sistema fechado Onde você tem Altas quantidades De bactérias Então você tem que Fazer uma regulação Mínima ali Da qualidade de água Dosando Bicarbonato Carbonatos O consumo da bactéria Fazer reprodução Dela mesmo Então A questão Qual o aumento Do ciclo E a baixa E a baixa A produtividade Eu não sei Te dizer em si Mas acredito Que Que Não exista Desde que O técnico Repõe os minerais De forma correta E faça As análises Fiscoquímicas Que competem A ele Então Se for bem Feito Acredito Que não tenha Problemas Agora É Que nem A gente está fazendo Pesquisa Pode ser Que com o tempo Fazer vários ciclos Com baixa troca De água Baixa troca De água E acúmulo De alguns De alguns Minerais Ou Outras coisas Que vão Se acumulando Que não Conseguem Ser Observado Observado Pelo técnico De forma Fácil Aconteça sim A mortalidade Mas isso Eu não sei Te dizer Essa é uma coisa Que eu penso Não Tranquilo Ok Mas Obrigado Parabéns Pelo trabalho Você Participou Desse trabalho Ativamente Eu participei Ativamente Do trabalho Eu Eu Fui Eu só Tipo Eu participei Ali no cultivo Dos camarões Recebi Os camarões Engorda Dos camarões E participei Também Na salinização Agora As demais Pesquisas Seja Com Microscopia E Estopatologia Não foi feito Por mim Ok Tranquilo Obrigado Até mais Então Eu que te agradeço Bom dia Parabéns Pela apresentação Alex Próximo trabalho Da Beatriz O código É 20 813 Oi Vocês estão me ouvindo? Sim Estamos sim Sim E me vendo Não sei Também Espera Gente Como é que eu faço isso? Vocês estão vendo Que eu estou apertando? Não A gente está vendo você só Beatriz Não está aparecendo nada? Não Você foi ali no apresentar agora Como é que você está fazendo aí? Como é que você está fazendo aí? Estou falando no apresentar agora E a tela inteira Isso Aí você tem Depois que apertar a tela inteira Tem que apertar um botãozinho Compartilhar Mas não está aparecendo para mim Ele está tipo Cinza Deixa eu ver Se não vai dar Às vezes Desfaz e faz de novo Eu já fiz umas 5 vezes Vamos lá Vai lá no apresentar agora E você vai colocar A tela inteira Isso Colocou? Só a janela Ali já está falando Para colocar só a janela É, tem como Se você abrir seu PowerPoint Em uma outra janela Você consegue apresentar Só a janela Do PowerPoint Também pode Isso O PowerPoint já está aberto No seu computador? Tá Nada está dando Ah, agora apareceu Pera Entendi o que eu estava fazendo Desculpa, gente As coisas acontecem online Agora foi Vocês estão vendo minha tela agora? Estamos sim Agora deu Está vendo aí a semana do conhecimento? Sim Ah, então tá bom Então, bom dia, gente Meu nome é Beatriz Eu sou orientada do professor Léo Hoje Lá no departamento de Tecnologia e inspeção de produtos de origem animal Hoje eu vou apresentar para vocês O trabalho do uso da espectrofotometria FTIR e técnicas de aprendizado de máquina Para detecção de fraude por adição de soro de queijo ao leite cru Bom, o leite, primeiro É um alimento extremamente importante na alimentação de pessoas Não só no Brasil, mas no mundo inteiro É um alimento rico em proteínas, ácidos graxos essenciais, vitaminas, minerais Além de ser muito acessível A bonificação dos produtores quando vão levar o leite aos laticínios Ela é feita visando a qualidade desse leite Ou seja, quantidade de proteínas, gordura, etc E também o volume E exatamente visando o aumento desse volume Que muitos produtores e até mesmo laticínios Fazem adição de soro de queijo ao leite Entretanto, no Brasil, segundo o RISPOA A adição de qualquer substância estranha à composição do leite cru Tais como agentes inibidores do crescimento microbiano Neutralizantes de acidez Reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico Constitui fraude Ou seja, adicionar qualquer coisa ao leite Que não seja leite é fraude E a fraude de adição por soro de queijo ao leite Ela representa um prejuízo para a saúde de quem está tomando Uma vez que são substâncias desconhecidas A gente não sabe A procedência desse soro Qualidade microbiológica, etc Além de representar um menor valor nutricional Porque quando você adiciona um soro de queijo ao leite Você está diluindo esse leite Então a quantidade esperada que você teria de proteína Por exemplo, já não é de estar diluído E também representa um prejuízo econômico Porque a indústria, quando ela compra o leite Ela está esperando exatamente a mesma coisa Um leite com uma quantidade de proteínas E sólidos totais X E ela recebe um leite diluído Então ela, por exemplo, para fazer queijo Não vai ter a quantidade esperada E o método de detecção oficial do MAPO O Ministério da Agricultura É a cromatografia líquida de alta eficiência Essa técnica, ela tenta, ela acha O caseína macropeptídeo, que é o CMP O CMP, ela é uma parte da proteína do leite Que sai no queijo quando ela é quebrada pela quimusina Você tem o glicomapropeptídeo, que é o outro nome da caseína O glicomapropeptídeo, CMP A cromatografia líquida, ela é um método de separação Identificação e quantificação do CMP É um método sensível Ele detecta baixas quantidades de CMP É um método rápido Só que é um método caro Ele demanda mão de obra qualificada E equipamentos sofisticados para ser realizado A espectroscopia dentro é vermelho Ela já é amplamente utilizada na rotina de laboratórios Da rede brasileira de qualidade do leite Como lá o laboratório da escola Que a gente faz as análises É realizada em equipamentos eletrônicos Com grande capacidade de análise Podendo realizar de 400 a 700 análises por hora E tem estudos que demonstram Que tem um grande potencial na utilização dessa metodologia No controle de qualidade e monitoramento da autenticidade do leite cru Sendo assim, o objetivo desse estudo Foi construir um banco de dados De amostras fraudadas com soro de queijo Em diferentes concentrações Para treinar modelos Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina E classificação por meio de resultados Subtítulos na espectroscopia do infravermelho, FTIR Foram realizadas 5 coletas de 15 litros de leite Na fazenda da escola Com esses leites Foi produzido o queijo minas frescal Do qual a gente retirou o soro de queijo Esse soro de queijo Passou por um processo de tratamento térmico Uma pasteurização rápida Para inativação da quimosina Preparar a produção do CMP E também daqueles 15 litros de leite Também foi retirado 585 amostras de leite Que foram fraudadas com concentrações De 0 a 30% de soro Essas amostras fraudadas Foram armazenadas em frascos com Bronopol e Azidiol Foram armazenadas em 3 temperaturas 7, 20 e 30 graus Celsius E foram analisadas em tempos de 0 e 168 horas Em uma semana Foram feitas as análises de composição E crioscopia por espectrofotometria do infravermelho Por FTIR Foram feitas as análises de cromatografia líquida E a metodologia de aprendizado de máquinas foi aplicada Os resultados Por meio do programa do TAS Spectrum Viewer Os resultados composicionais Bem como os dados espectrais das curvas Resultantes da absorção do infravermelho Foram visualizadas e processadas Explorando interações entre a adição de soro de queijo E outros componentes constituintes do leite Com o objetivo de identificar os perfis das curvas E posterior mineração de dados Então, o FTIR gera essas curvas Quando você coloca nele Uma amostra de leite autêntico Ele vai gerar uma curva Como se fosse uma impressão digital Então, quando você coloca Outros leites que são os fraudados Eles vão formar curvas também E com isso você vai ter um espectro de curvas Para comparar dentro desse espectro Se são leites autênticos ou leites fraudados Com os resultados fornecidos pelas curvas Foi utilizada a técnica de redes neurais artificiais Para análises dos dados e aprendizado Uma alta taxa de acerto Ou seja, a máquina lendo as curvas E identificando como fraudado ou como autêntico Significa que o modelo foi treinado Com um número representativo de amostras E que ele tem a capacidade de predição satisfatória Aqui, a taxa de acerto do modelo Com o conjunto de dados Foi de 95% O que é considerado excelente Então, a conclusão foi que O uso da FTIR E técnicas computacionais Com base em inteligência artificial Tem potencial para uso na rotina de triagem De amostras suspeitas De adulteração por adição de soro de queijo ao leite E tem que lembrar também, gente Que esse trabalho ainda não acabou Ainda vai fazer a cromatografia líquida Para efeito de comparação E é isso, gente Obrigada aos órgãos de fomento E escola O meu orientador Alô, estou sozinho Parabéns, Beatriz Obrigado pela apresentação Rodrigo, quem começa? Tanto faz, pode ser você Pode? Então, beleza Beatriz Parabéns pela sua apresentação Eu achei o projeto super interessante Gostei bastante da temática É uma temática importantíssima Que traz muita inovação Envolvendo aí A questão de inteligência artificial Sim Um problema importantíssimo no Brasil Que é a questão de fraude de leite Então, parabéns pelo projeto Eu imagino que esse projeto Ele não seja apenas um projeto De iniciação científica Devido a sua complexidade Não E aí, nesse contexto Eu queria saber qual foi a sua participação Nesse projeto Na prática Análise de dados Basicamente Porque é uma das coisas Que lá no laboratório Tem muita Porque tem muita A gente Ele trabalha muito pra fora Então, tem um volume de análises Muito grandes Então, acaba sendo Muita parte de análise de dados E de computação Essas coisas Tanto é que esse projeto Ele foi feito Em associação com o pessoal Das ciências da computação Entendeu? Aí foi muito essa parte É bem multidisciplinar mesmo O projeto Sim, sim Beatriz Uma dúvida minha Qual que é a importância Da inativação da quimusina Nesse processo? Você tem que parar O processo de liberação Do CMP Porque ele sai O CMP Ele sai quando você Produz o queijo Então, você tem Entendeu? Tipo, ele vai sair Você tem a proteína do leite Ela vai ser quebrada E vai liberar o queijo Com o coalho Entendeu? Entendi Aí a quimusina Quando você lisa E você inativa Ela para de produzir Ah tá Não, tudo bem Entendi Deixa eu te fazer outra pergunta Por que que vocês fizeram Esse trabalho Com várias proporções De alterações Então, vocês fizeram aí De 0 a 30% de alteração Eu queria saber Nesse contexto Existe uma porcentagem De alteração Que é mais frequente Nas situações Reis de fraude Ela sempre fica Nessa casa De 0 a 30% Eu não sei te falar Eu sei que colocamos Essa faixa Exatamente Para a gente ter Até baixíssimas Quantidades E até uma quantidade maior Porque a gente tem Um outro produto Que é a bebida láctea Quando você adiciona Uma porcentagem Acho que até 51% De soro Já é representado Como bebida láctea Soro mais leite Mas eu não sei te falar Se existe uma proporção Maior de 30 Ou maior de 1 Por exemplo Eu não sei te falar Mas você acredita Que essa porcentagem Ela englobe Aí a maioria Ou a totalidade Das fraudes Que acontecem Sim, sim Certo Beatriz Só mais uma pergunta Sim Por que a análise Ela foi testada Em diferentes temperaturas E em diferentes períodos De armazenagem do leite? É porque São as temperaturas Que costumam armazenar Que são a temperatura De ambiente E a temperatura Refrigerada Mas você acredita Que A temperatura Ela pode influenciar Na detecção De alguma fraude Eu não entendi O quanto essa temperatura Ela pode mascarar Ou não A fraude E por que essa variável É importante Isso eu não sei Se responde Pessoal Não, sem problemas Essa foi só uma curiosidade Mesmo Porque No meu entendimento Eu não sou da área É uma doutoranda Também Então ela Escolheu Algumas coisas Eu não sei te falar Como a gente Eu não sou da área Eu fiquei Na curiosidade De saber se talvez O tempo de armazenamento Ou a temperatura Ela pudesse mascarar De alguma forma Essa fraude Então por isso Que eu perguntei Porque essa gama De variáveis Mas tudo bem Sem problemas Tranquilo Obrigado Passa então A palavra Para o professor Rodrigo O que é que eu pergunto Agora? Todas as minhas perguntas Pergunta menor Minha pessoa Parabéns Trabalho bastante bacana Realmente muito disciplinar É algo De grande importância Eu gostei bastante Eu acho que Bom Não tenho muito mais O que perguntar Porque o Marcelo Já fez as minhas perguntas Mas é isso Parabéns Obrigada Muito bom Beatriz Parabéns Obrigada gente Posso sair? Pode sim Parabéns pela apresentação Beatriz Obrigada O próximo trabalho É da Lorena O código é 2552 Mariana Eu acho que o professor Jorge está tentando Falar alguma coisa Ah sim Desculpa professor Eu não vi Eu que estou Desculpa Eu não sabia Eu posso só Um breve comentário A vontade professor Já que foi feita uma pergunta Acho que é interessante Porque é importante Com relação A pergunta do professor Marcelo Sobre as temperaturas E prazos Elas são importantes Devido ao fato Que esse material Não somente Ele é fraudado A temperatura de refrigeração Como também O ambiente Mas principalmente Que as amostras Que estão enviadas Ao laboratório Elas têm Essas variáveis Todas De armazenamento No campo E de Seja de temperatura De tempo Para chegar até aqui Então por isso A gente tem que ver Essas variáveis Para que O material Que nós estejamos Analisando Na de fato Real Na prática Seja equivalente A todas as situações Experimentais Que nós estamos fazendo Que o objetivo Desse projeto É colocar Esse tipo de detecção Na nossa rotina De área de análise Tá, Márcia? Boa pergunta Perfeito Obrigado Complementou bastante Eu agradeço vocês Pela paciência Conosco aí Imagina Muito obrigado Obrigado pela complementação Professor Muito bom Parabéns Esqueci o nome Beatriz É triste Parabéns É triste Professor Peço desculpas De novo Eu não vi O que o senhor Estava falando E a próxima É a Lorena Oi Estão me ouvindo? Estamos sim Lorena Tá, vou apresentar aqui Gente, bom dia Tá bom Bom dia Ainda não foi não, né? Não, ainda não apareceu Ainda não Agora foi Foi? Tá aparecendo Que engraçado Que pra mim Não tá falando Que tá apresentando Tá apresentando Semana do conhecimento Tá, tela roxa Isso Ah, tá Um minuto Se eu, olha Só ver se eu passo Porque aqui não tá dando Aí o negócio passa O slide passa Passou Passou Passou? Ah, que ótimo Alguém ia falar alguma coisa? Gente, então, bom dia Meu nome é Lorena É, vou apresentar uma Uma parte de um projeto De doutorado também É, o doutorado O projeto é sobre Produção de vacinas Pra, por conta A brucelose E eu era Eu era IC, né Fiz iniciação científica Com o professor Renato Professora Tatiana Já concluí Vou apresentar uma parte Desse projeto O título é Caracterização dos parâmetros clínicos Em dizeres assinados Com a vacina RB51 É, e aí Em primeiro lugar O que eu quis mostrar aqui É, eu tô olhando Pro outro lado Porque eu tô com duas telas Tá bom É, eu pus um monte De print De notícia Pra mostrar a importância Que a brucelose tem Como doença zoonótica Por quê? É comum a gente encontrar É, não é tão falado, né Mas é comum a gente encontrar Essa doença Em todos os estados Aqui eu coloquei Um print do Globo Mostrando aqui Em Juiz de Fora Tucantins Cuiabá E é uma doença É uma zoonose Mais predominante Com pessoas Que estão envolvidas Com isso Então zoonose de ocupação Mas não somente A gente tem relatos No leite Na carne Enfim E aqui eu coloquei também Por último Acho que foi em setembro Uma indústria chinesa Farmacêutica Contaminou Não sei se vocês ficaram sabendo Contaminou Vazou a bactéria Por aerosol E contaminou Mais de 3 mil pessoas Na China Então é muito importante Porque causa prejuízo Não só econômico Mas prejuízo social também Porque é uma doença Muito séria E aí Então foi só uma introdução E aí como que acontece A brucelose bovina Ela é causada Pela brucelabortes Que é uma bactéria E aqui eu tenho Três fotos Sendo duas Que é a imunohistoquímica Estopatologia Essa aqui é a imunohistoquímica Mostrando a bactéria E aqui um cultivo Num laboratório É uma bactéria É uma bactéria predominante Em todos os estados Como eu falei Existem outros tipos de brucelas Bruxelas SUS Bruxelas Oves Bruxelas Canis Mas no bovinos Num dos bovinos Aqui no Brasil A que mais é encontrada É a brucela abortos E como que se dá Essa doença Nos bovinos A manifestação clássica O primeiro sintoma O primeiro sinal clínico Que a gente vê É o aborto No terço final da gestação Sendo que o aborto É mais comum Nas primíparas E quando já acontece Da vaca Já ter tido brucela Ainda tem a brucela Nas próximas gestações É comum ela ter Nascimento de bezerros Fracos ou notimortos Aí você tem Aumento de intervalo Entre partes Atenção placentária Infertilidade Temporária ou permanente Diminuição da produção De leite Nascimento de bezerros Fracos ou notimortos Lesões articulares Artrite e bursite E orquídea Pedido de imite Em machos Que causa uma redução Na qualidade do semento Também Tem algumas fotos Que mostram isso E nos humanos Os sinais clínicos Em humanos Inicialmente São sinais Inespecíficos Isso aí também É um problema A gente vê Que muito profissional Da saúde humana Não tem esse conhecimento E acaba Que a doença Passa despercebida A gente perde A chance De tratar Na fase aguda E vira uma doença crônica Difícil de tratar E aqui Ela começa Com cefaleia Febre Dor articular Que é muito comum E pode evoluir Para doenças Do sistema cardiovascular E sistema nervoso E aí Em 2001 O MAPA Produziu Um caderno Um manual Um manual Sobre o Programa Nacional De Controle e Redicação Da Brucelose Da Tuberculose Animal E dois principais Dois principais pontos Que eu queria ressaltar Sobre o controle Da brucelose É a testagem Fazer o teste De animais Que entram No rebanho Então animais positivos Animais negativos Isso é muito importante Para controlar a doença E a vacinação A vacinação É extremamente importante E aqui no Brasil As vacinas comerciais Que existem E são disponíveis São a B19 E a RBS51 A B19 Você vacina Bezerras Entre 3 a 8 meses De idade E a RBS51 Você vacina Acima de 8 meses Acima de Vacas Bezerras Acima de 8 meses Que não foram vacinadas Com a RBS51 E aqui Algumas vantagens E desvantagens São vantagens E desvantagens Comuns As duas E aí as vantagens Que a gente pode ver É redução Severidade de sinais clínicos Que é muito bom Redução A ausência Da eliminação Da bactéria No ambiente Que é muito bom Também Para controlar A disseminação Da doença E desvantagem A gente tem aborto Quando a gente aplica Em fêmea gestante Que é péssimo Orquite Artrite Artrite Em machos E é patogênicas A homem Por que que eu coloquei isso? Porque isso é muito comum Como eu falei no início É uma zoonose Você vê muito relato De médico veterinário Que vai vacinar Os animais E por algum erro Por algum erro Vacinal Ele aplica No DD Ele pode Pode ter Uma doença Isso é muito sério E qual que foi O objetivo Do meu estudo? Esse estudo Ele é uma parte De um De um outro projeto Então a gente Pegou só alguns dados Para apresentar Para apresentação E qual que foi O nosso objetivo? A gente quis caracterizar Os parâmetros clínicos De bezerros vacinados Com a RB51 E comparar Com o grupo controle Um grupo que teve O PBS Aplicado Ao invés da vacina E como que foi A metodologia? A gente usou 20 bezerras Sendo 10 Para o grupo vacinado Com a RB51 E 10 para o grupo controle Com o PBS Todas eram mestiças De 3 a 8 meses de idade E a gente analisou Os seguintes parâmetros Ganho de peso diário Espessura de pele Temperatura retal Leucócito Hemácia Hemoglobina E volume globular Principalmente Esses parâmetros Foram analisados Diariamente Nas duas primeiras semanas Após a vacinação E posteriormente A gente analisou De 15 em 15 dias E como que foi? No vídeo Eu coloquei Mais essa imagem aqui Só que vocês podem Perceber Que às vezes A gente confunde um pouco Porque Vou mostrar mais pra frente Então eu coloquei O gráfico aqui Com a estatística Do lado Como que foi? O ganho de peso diário Ele foi maior No grupo controle No grupo RBS 41 Que não é tão preocupante Dado o experimento Seria mais preocupante Se tivesse diminuição No ganho de peso diário A menos do esperado Inferior ao esperado E aqui tem um gráfico Mostrando isso Tudo dentro da faixa de referência Um pouquinho maior Tá vendo? E aqui a temperatura retal Também foi dentro da faixa de referência E a espessura no local de aplicação Foi maior no grupo RBS 41 O que já é esperado Visto que o grupo controle Recebeu o PBS Que teoricamente Não teria que causar Nenhuma Nenhuma inflamação Nenhuma coisa assim Além do normal E Em relação aos eritróstos E o hematóclito Todos foram dentro Do valor de referência também Aqui eu mostro o valor de referência Grupo RBS 41 Grupo controle E leucócitos totais Neutrófilos e monócitos Estão bem dentro da faixa de referência Que é ótimo, né? Mostrando aí Que a vacina RBS 41 Tá ok E os linfócitos e hemoglobina Aqui que eu falo Que eu reparei isso depois Porque eu coloquei Que tá verdinho Ou seja, tá um pouco maior Maior do que o valor de referência Porque No linfócito A gente tem esse aumento Mais no primeiro dia Depois ele fica todo Na faixa de referência Então por isso que eu quis Colocar esse gráfico aqui do lado Pra gente não pensar Que todos os dias Esse número Foi maior A mesma coisa com a hemoglobina Que só que foi maior Apenas no grupo RBS E aqui geralmente Na coleta 15 Na coleta 30 Dia 15 e dia 30 Então De acordo com esses parâmetros A gente viu Que as bezerras Permaneceram São clinicamente saudáveis E a vacina RB51 Foi considerada inoca Para as fêmeas não-prenhas Mas O que que acontece Como a gente viu Ainda tem algumas Ainda tem algumas vantagens Até interferência do teste Quando você testa as bezerras Para a brucellose E elas foram vacinadas Com a B19 Por exemplo A interferência Então isso é um prejuízo Muito grande Ainda é necessário A gente desenvolver Novas vacinas Que sejam candidatas E não patogênicas Aos seres humanos E aos animais Por que disso? Porque a gente tem que prezar Sempre a saúde única Saúde humana Saúde animal E saúde ambiental Porque isso é extremamente importante E é isso que o laboratório Vem fazendo Testando vacinas Tentando criar vacinas Para atender essa demanda Que hoje é muito frequente E é muito importante Foi bem rapidinho gente Só agradecer agora As agências de fomento A escola de veterinário FMG Todo o pessoal Que eu acompanhei E a 45 Que é minha bezerra favorita E aí acho que é isso Pode ir Voltei Pode ir Pode Parabéns Obrigado Lorena Pela apresentação Muito bom Marcelo Vou começar agora Para não correr o risco Beleza 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 Lorena Naturalmente Qual que foi O parâmetro clínico Pós vacinação Que você avaliou Assim Em resumo Que de fato Houve alguma alteração Que foi Algo que Chama atenção Pós vacinação Você fala Tipo assim Vacinou Aí no outro dia Já deu pra ver Foi a espessura No local de aplicação Que é o que eu mais senti Assim De diferença É Isso A temperatura retal Não chamou atenção Não Porque ela permaneceu Dentro da faixa de referência Em todos os grupos Inclusive a gente fez Aquela termografia Sabe Que você aplica Um negócio assim E tudo também Deu normal Isso é uma coisa Que a gente tem que Tomar cuidado Porque assim Estar na faixa de referência Não significa dizer Que não houve Alguma alteração Às vezes É Porque às vezes O animal tem um estímulo Não sai da faixa de referência Mas Em comparação Ao grupo controle Você tem aí Meio grau de diferença De temperatura corporal Por exemplo Faz sentido Isso é verdade Isso é verdade É Com certeza A reação Né Assim Mas é esperado Tá mostrando Que a vacina É possível Que algumas vacinas Causam isso É Pensando É verdade Deu diferença Exatamente É E pensando nisso Olha que interessante E é mais ou menos O que? Meio grau Tá vendo? É Depois ela já Entra um pouco mais Dentro de normalidade Vai Né Mas assim Até As primeiras As primeiras aí Ok Beleza Mas já começa Também um pouco Diferente Né No tempo zero Isso Começa Mas uma coisa Que eu fico pensando Também professor É o erro Também Na hora da gente Porque é comum É humano Ser humano Porque cada Cada grupo Era dividido Né Era tipo Umas seis pessoas Para cada grupo Então Não era a mesma Pessoa que avaliava Então eu também Penso isso Tipo Essa variação Assim Nesse primeiro dia Por exemplo É a avaliação De temperatura Tem a avaliação Da temperatura ambiente Tem a variação Do horário Da temperatura Que você administra Administra Assim né Você toma A temperatura Ou seja Você vai chegar lá Se você começou Pelo grupo A Seis horas da manhã E o grupo B Você está fazendo Às dez A temperatura Do grupo B Vai dar mais alto Por causa disso Então É Então são essas coisas Que precisa Ter entendimento Beleza Você fala Por exemplo Foi bom Que você me lembrou Uma outra pergunta Você falou De ganho de peso Diário De setecentos gramas E a referência É setecentos gramas Na verdade Essa referência Foi por quê? Porque foi calculado Com base Nas necessidades Dos animais Um ganho de peso Nesse valor Que eu posso ter Ganho de peso Por exemplo De quinhentos E tudo vai dar Todas Esses valores De referência A Fabi Que foi a doutora Ela analisou Junto com O pessoal Da clínica de ruminantes Residentes Eu não sei Qual foi o critério Que eles adotaram Para estabelecer Isso no diário Não sei Mas Eu acho que Isso está relacionado Ao 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 nível De alimentação Do animal Isso é Aham A alimentação Do animal Foi programada Para um ganho Em torno De setecentos gramas E os animais Estavam ganhando De setecentos gramas Ok? Porque você pode fazer O bicho ganhar Um quilo e meio Se quiser Isso Depende E é fácil Fazer isso A gente Com vontade De dar mais Para elas Concentrado Não Beleza Só porque Assim Essa referência Talvez você Não seja Uma coisa interessante Você botar a referência No ganho de peso Entendeu? E sim Falar que foi Calculado Numa base De dieta Aí entra Na metodologia A dieta Foi realizada Para um ganho De setecentos gramas E os animais Ganharam Setecentos gramas Ótimo Beleza Obrigada Fissão Beleza A espessura Da pele Ok Tá? E em relação Ao linfócito Mesma coisa O que é que Você vê lá Que o linfócito Estava alto No primeiro dia Mesmo antes Da vacinação Tem diferença Um pouco Isso pode revelar O que? Tem algum efeito Da vacinação Esse aumento De linfócito Eu acredito Que sim Eu estava Conversando Com a Fabi O tempo zero Não é um aumento Imediato Antes da vacinação Não Foi na vacinação A gente Coletou A gente aplicou A vacina E coletou Tá Mas você acha Que isso Tem efeito? Da vacinação? É Exatamente Você fez a vacina Acredito Acredito Primeiro Porque foi Foi uma Os dois Mesmo sendo PBS Alguma coisa Que você está Aplicando ali É um corpo Estrói Teoricamente Então eu acredito Que tem assim Uma resposta É Tão curto Assim Se você fez A vacina E coletou O sangue Já aumentou A linfócito Não tinha pensado Mas eu acho Que sim Porque a gente Avaliava Esses parâmetros Sempre Todos os dias Antes de Todas as semanas Antes de aplicar E nunca tinha dado Alteração Exceto que os animais Tinham Ficou um tempo Com anaplasma Ibabese Ok Beleza Então eu acho Que esse efeito De linfócitos Está muito mais relacionado A infecções prévias Ou problemas Prévios Que esses animais Com a tristeza Com pneumonia Com outras coisas Que aconteceram Previamente Ao início do estudo Do que a vacina Em si Mas não é estranho Porque depois Diminuiu E depois ficou Mais ou menos Na mesma faixa Vai Mas o estímulo Antigênico Foi embora Em relação A outros processos Infecciosos Infecciosos É verdade Você não vai ver Isso assim Tão rápido Entendeu Então Esses animais Tiveram problemas Antes da Da vacinação Assim Por exemplo Antes No período De adaptação Antes de começar O experimento Propriamente dito Foi bem antes A gente teve Um período Depois que eles Ficaram curados Clinicalmente Aí depois A gente vacinou A gente esperou Esse tempo Mas eu acho Que dois animais Tiveram pneumonia E alguns Tiveram tristeza Ok Beleza Satisfeitos Não Não dou tempo Para o resto Obrigado Parabéns Obrigada Lorena Bom dia Parabéns pela apresentação Professor Rodrigo Já falou bastante A parte Da Clínica dos Combinantes Lorena Eu tenho uma dúvida Em relação Com sua metodologia Eu queria saber Se anteriormente Ao experimento Foi realizado O hemograma Desses animais Foi Lá na Embrapa Eles Não Você fala Antes de chegar Na escola Ou antes Houve Antes 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 Da Vacinação Houve A gente Fazia Sempre A coleta E aí Vocês usaram Aqui como comparação Entre antes e depois Ou não No meu estudo Não Mas tenho os dados É porque Eu vi aqui Que você trouxe Como resultado Comparativo Entre grupos Os dados Tanto de hemograma Quanto do leucograma Mas existem Variações individuais Também Desses animais Então por exemplo Por que a hemoglobina Deu mais alta No grupo controle Será que era um animal Que individualmente Já tinha uma hemoglobina Mais alta Até mesmo antes Da vacinação E isso você não trouxe Aqui nesses resultados Não né Não Porque eu acho Que é importante Também Apesar de ter A comparação Entre grupos O controle E o vacinado Às vezes Comparar O indivíduo Com ele mesmo Então No grupo testado Como que era Hemograma Antes da vacinação No grupo controle Como era O hemograma Antes da aplicação Do placebo Porque às vezes As alterações individuais Elas já existiam Antes mesmo do experimento E aí você está Trazendo às vezes Algo como Comparativo entre grupos E que às vezes Pode ser uma alteração Individual Desses animais Tá Então eu acho Que é interessante Se você tiver esses dados Como você falou Que tem né Que provavelmente Tem esses dados Talvez fazer Essa análise Adicional Entender Nessa comparação Indivíduo Indivíduo Ele sendo O próprio controle Antes e depois Do experimento Acho que seria interessante Acho que você pode Melhorar a sua discussão Em relação aos resultados Verdade Outra coisa Que eu queria te perguntar Qual que foi a sua Real participação Nesse projeto Você participou De qual fase E o que você fez Na prática De tudo Desde descarregar O caminhão de silagem Até ajudar no PCR Interessante Fez vacinação também Fez coleta de sangue No dia da vacinação Eu tava viajando Mas as coletas de sangue Todas a gente fizeram Todas eu fiz Eu participei E foi ótimo Pra aprender Aqui tem até aqui A gente coletando sangue Aonde? Ah é Aqui ó Olha que eu fiz O ponto Isso E aqui é a caminhão De silagem Lorena Eu ia te perguntar Sobre os leucostos Mas o Rodrigo Ele já abordou bem E quando eu li O seu resumo Não ficou muito claro Pra mim Se você tinha feito Administração do placebo Depois você dá uma checada Ver se tá lá Essa informação Eu entendi Na sua apresentação Também na arguição Do Rodrigo Que sim E também confirmei Mas eu não sei Se isso tava muito claro Lá no resumo E deixa eu te fazer Uma última pergunta Você me falou Que tem essas duas Vacinas comerciais Repete pra mim Qual que é a faixa etária De cada vacina A B19 É de 3 a 8 meses E a RB51 É acima Essas são as bezerras Que não foram vacinadas Com a B19 Acima de 8 meses Acima de 8 meses E aí você Utilizou bezerras De qual faixa etária? De 3 a 8 meses 3 a 8 Com as duas vacinas? Isso Quando elas chegaram Duas vacinas sim Eu usei só No experimento A gente usou só A RB51 A gente usou Foram 3 grupos A RB51 O grupo controle E o grupo com a vacina Do laboratório Aí a gente usou Das comerciais A gente usou só a RB51 Porque você pode usar a RB51 Mesmo Mesmo sendo antes Dos 8 meses É só uma convenção Essa era a minha dúvida Eu queria saber Que a R A RB51 Se ela Teria contraindicação Nessa faixa etária Que você estava Com esses animais Não Você pode usar Só é preconizado Aqui no Brasil Você usar a B19 Mas em outros países Tipo os Estados Unidos Usa só a RB51 Praticamente Eu não sei se vão falar Praticamente Só usa a RB51 E você sabe Por que no Brasil Tem essa diferença? Eu também tenho essa dúvida Na aula Eu até discutia Isso com o professor Mas ele falou Que é porque já existia Isso aqui É uma convenção Mas que a tendência É trocar Para a RB51 Eu fiquei na dúvida Se essas alterações Poderiam ser Porque ela não é desenvolvida Para essa faixa etária Mas Como você está falando Não, né? Nesses países Ela é utilizada Isso Tá certo, Lorena Obrigado pelas suas respostas Acho que esclareceu Muita coisa Parabéns pela apresentação E pelo trabalho Obrigada Pode Parar aqui Pode sim Obrigado Obrigada, gente Tchau Alguém gostaria de fazer Mais alguma colocação? Que não, né? Então, parabéns, Lorena Pela apresentação E o próximo trabalho Agora é do Eduardo O código do trabalho É 19-637 Bom dia Bom dia Eduardo, tá um pouco baixo Se puder melhorar aí O microfone Talvez isso melhore Melhorou bastante Isso Colocar o microfone na boca Ajuda, né? Tá, vou só abrir o negócio aqui Então Tá na tela cheia? Tá, né? Ainda não compartilhou, não Você tem que aplicar Agora foi Tá carregando Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tudo certo Tudo certo Tá Porque eu cliquei sem querer fora Tá Agora eu acho que vai Quando vocês quiserem Eu começo Pode começar Bom dia Meu nome é Eduardo Alves Cacheta Meu projeto É a identificação De anticorpos Contra doenças infecciosas Virais Em amostralógica Tamanduabandeira Mimercófaga Tridátila Tamanduamirim Tamanduatetradátila Minha orientadora É a professora Zélia E minha coorientadora É a professora Flávia Miranda Que é Coordenadora Do Instituto Tamanduá Esse projeto Foi realizado No laboratório De pesquisa No laboratório De pesquisa De doenças virais Virologia Pesquisa de virologia animal Da DMVP Aqui da FMG Desculpa Essa é a filogenética Dos genartras Como é possível ver As duas espécies Que vão ser Estudadas Elas participam Da ordem Pilosa E da família Mimercofaguida Junto com O Tamanduai Que é o Cíclopes Além dos Tamanduás Na ordem genartra Também temos Ele é aquele que está possivelmente extinto Mas como é possível ver Eles ocupam Grande parte da América Central E praticamente toda a América do Sul Também Sendo encontrado Basicamente em todo o Brasil Atualmente Eles são encontrados São classificados Como uma espécie Vulnerável Por diferentes causas Como a expressão Da agricultura Atropelamentos Incêndios Caça E também doenças Infecciosas Esse é um outro mapa Com a distribuição Geográfica Do Tamanduai Como é possível ver Também é Grande parte da América do Sul Basicamente todo o Brasil Também Esse animal é considerado Com a menor preocupação Em termos de conservação dele Possuindo Ameaças semelhantes Como a expansão da agricultura A caça Queimadas E também doenças Infecciosas Que é o meu ponto de foco Tem diversas doenças Infecciosas descritas Como parasitárias E bacterianas Mas relativamente poucos Relatos Em doenças virais Na verdade São somente Essas as doenças Infecciosas Já descritas Em Tamanduai No geral Ortopoxivirus Monquepoxivirus E calpoxivirus Influenza H1N1 Sinomose Picobirnavirus E febre amarela O ortopoxivirus Ele foi descrito Em Dois Dois surtos Inzológicos Um monquepoxivirus E um calpoxivirus O monquepoxivirus Foi na Holanda E o calpoxivirus Foi em Moscou Na Rússia E um relato De caso Lançado esse ano De um animal Que foi Tratado com sucesso Para calpoxivirus O influenza Foi relatado Em um surto Inzológico Em Nashville Nos Estados Unidos A sinomose A sinomose Foi relatada Em dois Dois relatos De casos Um em Tamandabandeira E um Tamandamerim Esse é A sinomose Também é a única Das doenças virais Descritas em Tamandamerim Pelo menos Nos artigos Que eu encontrei O picobirnavírus Foi encontrado Em amostras de fezes De Tamandas Bandeiras Num zoológico Em São Paulo Zoológico Parque Nacional Da Americana Eu acho que é seu nome E o febre amarela Foi descrito Em Tamanduai Uma coisa importante Relatar É que o ortopoxivirus Influenza Nos relatos Nos relatos De casos zoológicos Do calpoxivirus Influenza Eles Conseguiram Passar Dos animais Para os tratadores Demonstrando doenças Doenças infecciosas Nos tratadores Que eles tiveram Que ser cuidados Também No ortopoxivirus Em todas As No ortopoxivirus No influenza E na sinomose Os animais Apresentaram sinais Clínicos Variados O objetivo Dessa pesquisa É a identificação De anticorpos Contra doenças infecciosas De origem viral Em amostras de soros De Tamanduai A partir de Prófas orológicas Utilizadas em espécies Domésticas Foram autores Doados pelo Instituto Tamanduai 19 soros 18 deste Tamanduai Bandeira 6 de cativeiro E 12 de vida livre E 1 de Tamanduai Mirim de vida livre A maioria A maioria dos animais De vida livre Foram Coletadas Do Pantanal As doenças virais Pesquisadas No meu projeto Foi O ortopoxivirus Influenza HN1 Pandêmico De 2009 E o H3N2 O H3N2 O H3N2 A sinamose E a língua azul A escolha dessas doenças Foram feitas Tanto por limites Da quantidade de soro recebido Quanto por limites Limites no laboratório Por recursos De geral O teste sorológico Utilizados Foram Soronetralização Para o ortopoxivirus Utilizando como base O vacinavírus E para a sinamose Imunodifusão Em gel de agarose E DGA Para o vírus da língua azul E inibição Da emaglutinação Para influenciar H1N1 Pandêmico E H3N2 Os resultados Foram que Os tamandós bandeiras Foram positivos Para a sinamose H3N2 H1N1 E o ortopoxivirus E o tamandamirim Foi positivo Somente para Sinamose Nenhum animal Foi positivo Para o vírus Da língua azul E Curiosamente É importante Assaltar Que Os animais positivos Para H3N2 H1N1 Pandêmico E o ortopoxivirus Eram todos animais De vida livre Conclusão O tamandó Bandeira Ele pode Os tamandós bandeiras Podem ser infectados Pelo vírus da sinamose Pelo vírus da influência A Tanto o H1N1 Pandêmico Quanto o H3N2 E pelo Iporotopoxivirus E suroconverteria O tamandamirim Pode ser infectado Pelo vírus da sinamose Para converter Para o vírus da língua azul Realmente Não se sabe Se os animais Não são Certificados a esse vírus Ou se os animais Que nós tivemos Não tiveram contato prévio Com esse vírus Para gerar resposta imune Todos os animais Positivos Para H1N1 H3N2 E ortopoxivirus Eram animais Positivos para a sinamose Isso é importante Exaltar Porque gera Uma preocupação De como Onde os tamandós Podem estar No ciclo dessas doenças E como Essas doenças Podem ter se transmitido Para os tamandós E qual seria O prejuízo Dessa doença Para essa espécie E outras espécies Silvestres Silvagens Esse é o primeiro relato De H3N2 E tamanduás E gera Uma Linha de pesquisa De quais outros Influenzavírus Podem ter Podem infectar tamanduás Fora o H3N2 E o H1N1 É Esse A primeira imagem Muito obrigado Gostaria de agradecer Ao LPVA Laboratório de Pesquisa Em Virologia Animal A Instituto Tamanduá A professora Zélia E a professora Flávia Miranda Por toda Orientação Muito obrigado Alguma dúvida Acho que eu falei Um pouquinho rápido Mas Obrigado Eduardo Pela apresentação Foi mal Rodrigo Você quer começar Eu começo Como é que a gente faz Vou dar a vez agora Beleza Eduardo Eu vou fazer algumas perguntas Sobre o seu trabalho Sem problema Primeira pergunta Que eu tenho Para te fazer É por que que vocês Pensaram Testar o Língua Azul Sendo que não Havia uma suspeita Prévia Ou relatos na literatura De onde veio Essa hipótese De testar o Língua Azul Em Tamanduá Como o Língua Azul Ele é encontrado Minha pergunta Como ele é encontrado Em diferentes espécies silvestres Principalmente ruminantes Mas já foi encontrado Em outras Gerou essa Preocupação Sobre ele E como é um teste O teste dele É relativamente simples De fazer E gasta pouco Da amostra E financeiramente Também é viável Nós achamos Que seria válido Pelo menos Para Por tipo Curiosidade Digamos assim Porque ele é Simples para ser feito Então Eu demorei Um dia Para fazer ele Certo Foi mais por conveniência A maioria Dos vírus Foi por conveniência Já que a gente Não incluiu Nem o febre amarela Nem o picobino vírus Certo E aí você fez A amostra Foi soro Que você fez Esse Língua Azul Isso Todos eles Aí você falou Que tem algumas hipóteses Que ou eles não são suscetíveis Ou não tiveram contato Com esse vírus Você pensa mais Em alguma outra hipótese É Eles podem ser Honestamente Eu só pensei nessas duas Eu não sei Só Não podem ser infectáveis Tipo Eu realmente Só pensei Que eles podem Só não gerar Resposta imune Ou não tiveram contato Porque E ter o contato E vir a óbito Seria uma possibilidade E aí você não tem a morte Antes Mas é porque Pelo que Pelo que eu entendi Não Pelo que me contaram Das amostras que eu recebi Porque eu não fui Quem coletei Os animais foram coletados Vivos Nenhum deles estava Em óbito Então É isso que eu estou te dizendo Se esses animais De vida livre Entram em contato E morrem Você não vai ter Essa positividade Na serologia Correto Isso poderia ser Uma hipótese Ou não Sim Poderia Mas é só No caso das amostras Como os animais Foram coletados Os soros foram coletados De animais vivos Eu descartei Essa hipótese Mas você falar Que talvez Não são suscetíveis Ou Que tiveram contato E não se convertem Pode ser Não só no convertem Pode ser Mas eles também Podem ser Talvez uma doença Claro que eu acho difícil Pelo comportamento Do língua azul Nesses animais Em outros animais Que não sejam ruminantes Mas talvez A susceptibilidade Ela não possa ser excluída Porque a gente tem Essa hipótese também Às vezes o animal Entrar em contato Morrer de forma aguda E você não ter Como monitorar Essa epidemiologia Por essa amostra Que você trabalhou Sem dúvida Mas eu acredito que não Eu só estou especulando Mesmo para saber Se você conseguiria pensar Numa outra hipótese Para esse resultado Desculpa Fiquei curioso Eduardo Sobre a febre amarela No tamanduai Queria saber Como foi feito Esse diagnóstico Se esse animal Ele teve curso Para o óbito Ou não Se ele foi só Foi só encontrado Na cirurgia E o animal Ele não teve sintomas Ou Não evoluiu para o óbito O do tamanduai Eu não Eu tentei Eu só comentei Mas eu não consegui Baixar o artigo Ele Eu realmente Eu só li o título dele Porque eu realmente Não consegui Pegar a informação Do artigo Infelizmente Eu posso até Te passar o nome Do artigo Mas A paywall dele Não Eu não consegui Ultrapassar ele É curioso Queria saber Se realmente eles São afetados De alguma forma Clínica Ou se são apenas Foi só um achado De cirurgia mesmo Pelo pequeno resumo Falaram que Eles são susceptíveis E por isso Eles são bons indicadores Da febre amarela Mas Eu não consigo Falar além disso Tá Eduardo Uma última pergunta Eu fiquei muito curioso Em saber Nesses casos positivos Que você apresentou Por esses outros vírus Qual que era A distribuição geográfica Desses animais E qual que era o bioma Eram áreas De preservação ambiental Eram áreas Onde esses animais Eles têm um contato Com animais de fazenda Animais domésticos Você tem esse dado Ou não? Dos animais meus Ou dos outros relatos? Não Dos seus animais Que foram positivos Ah Sim Então O de cativeiro Ele foi originário De um zoológico Ah não Desculpa Eu tô querendo dizer Os de vida livre Os de vida livre Que você teve resultado positivo Então Não Eu Eu sei que A maioria veio do Pantanal Tipo Praticamente todos Só que Fora isso Eu não possuo informação geográfica Infelizmente Até tentei procurar Mas Às vezes pra tentar E não se dar um pouco mais Essa epidemiologia Entender se esses animais Eles foram capturados Em áreas de fazendas Se foram capturados Em áreas Mais remotas Com pouco contato A animais domésticos Porque acho que o estudo Ele vai influenciar realmente Na sua positividade Ou não Ou na porcentagem De animais positivos Então acho que Até as doenças Que Até as doenças possíveis Dos animais estarem infectados Também Infelizmente Eu tentei ir atrás Só que No banco De dados Sobre assessoros Não existia Tipo A posição geográfica exata Pelo menos Eu não consegui ter acesso Tranquilo Eduardo era isso Obrigado pela sua apresentação Passar a palavra Para o professor Rodrigo E aí E aí Bom, parabéns aí Pelo seu trabalho Uma das perguntas Que o Marcelo já fez Foi a primeira deles Porque a língua azul A outra pergunta é o seguinte Como que foram coletadas Essas amostras O que é que Como esses animais Foram capturados Qual o objetivo Inicial Disso aí E Você falou que foram doadas 19 amostras De soro Em parceria Mas Qual que é o principal Objetivo No negócio Como que Essas amostras Foram obtidas Então Eu não possuo Muitas Como já relatado Eu não possuo Tantas informações Sobre a coleta em si Conhecendo o estudo Tamanduá Eles Os animais Foram capturados Da natureza Eu não sei Exatamente qual técnico Mas Anestesiados Tranquilizados De forma correta E foram coletados É pra Vários dos animais São chipados Pra saber a distribuição Deles Outros pra Ver doenças Ver como está a saúde Dos animais Eles já fazem Esse processo De captura E soltura De animais Pra Outras espécies também Assim como preguiças Pra ver A conservação Dessas espécies Até Se Você olhar Tipo Os relatos Do Da conservação Dos tamanduás Grande parte deles No red list É feito pelo Estudo tamanduá E por que Só um tamanduá mirim Foi o que eu recebi Não tem A questão de Mas a frequência O número de tamanduás mirins É tão grande Quanto o de tamanduá bandeira Tem alguma questão Nesse sentido É muito A população Então Eu Pela população Eu não tenho tantos Tantas informações Porque É um animal difícil De Pesquisar Tanto tamanduá bandeira Quanto mirim Mas Não Creio que seja Por causa do Tamanho da população E da diferença Eu acho que foi mais Por conveniência Do que eles me enviaram Eu até Demorei um pouco Pra descobrir Que uma das amostras Era de tamanduá mirim Pra falar a verdade Vou descobrir no final De todos os testes Beleza Tranquilo Estou satisfeito Obrigado Parabéns Desligar então Parabéns pela apresentação Eduardo O próximo trabalho É do Guilherme O código é 19576 Bom dia Bom dia Bom dia Vou começar a apresentar Bom dia professor Bom dia professor Tá aparecendo aí Tá sim Guilherme Beleza Então a hora que puder Posso começar Pode começar Então tá Joia Bom dia Meu nome é Guilherme Trabalho no qual Vou apresentar É sobre o efeito Da inclusão De carozo de algodão E a forma física Do concentrado proteico Sobre o consumo E digestibilidade Da proteína bruta Em novilhas terminadas Com dietas de grão inteiro De milho Sem volumoso Esse foi um projeto Desenvolvido pelo Grupo de Estudos Em Nutrição de Ruminantes Da escola de veterinária Da FMG E eu tive como orientadora A professora Ana Luíza Da Costa Cruz Borges Bom então O objetivo do trabalho Foi avaliar o consumo E digestibilidade aparente Da proteína bruta Em novilhas cruzadas Terminadas em confinamento Com dietas de milho Sem volumoso O consumo dos bovinhos Ele está estritamente ligado Ao potencial energético Da dieta Em dietas A base de forragem Os animais Tendem a apresentar Maior consumo Visto que essas dietas Têm uma menor digestibilidade Portanto os animais Têm que ingerir Mais alimento Para atingir Sua demanda energética Euclides em 2000 Trabalhando com Essas dietas A base de volumoso Verificou que os animais Apresentam um consumo Mediário De 2% Do seu peso vivo Portanto Um consumo intermediário Já em dietas Convencionais Onde os animais Recebem o volumoso Mas juntamente Também com o concentrado Eles tendem a apresentar Um aumento de consumo E juntamente Um aumento de digestibilidade Nessa dieta Maia Filho Também trabalhando Com esse tipo de dieta Em 2015 Verificou que os animais Apresentam um consumo De aproximadamente 2,30% Do seu peso vivo Já em dietas Com alto teor energético Principalmente Baseadas em concentrado Os animais Tendem a apresentar Uma depressão Esse consumo Maia Filho Em 2015 Também Trabalhando com esse tipo De dieta Verificou que os animais Apresentam um consumo Mediário De 1,77% Do seu peso vivo E eles tendem a ter Essa diminuição No consumo Pela regulação Quimiostática Então o animal Atinge sua demanda Energética Mais rapidamente E diminui o consumo Quanto à digestibilidade A digestibilidade Nada mais é O quanto que o animal Consegue digerir Daquilo que ele comeu Então a gente pode Calcular através Da quantidade total De nutrientes ingeridos Menos aquilo que foi Apresentado nas fezes dele Por exemplo A digestibilidade De matéria seca A gente calcula Através do consumo De matéria seca Que é aquilo que você Fornece para ele Menos a matéria seca Da sobra nos coxos E aí você diminui Desse valor A matéria seca Apresentada nas fezes E aí você tem A digestibilidade aparente Da matéria seca Para a proteína bruta Que é o principal E que é mais importante Para o nosso trabalho Aqui é calculado Através da proteína bruta Fornecida para o animal A sobra de proteína Que apresenta no coxo E desse valor A gente Sobretar a proteína bruta Presente nas fezes Então a gente tem A digestibilidade Aparente da proteína bruta Então a gente pode dizer Que o consumo e a digestibilidade São as estimativas Mais próximas Do verdadeiro valor Nutritivo dos alimentos Para esses animais Bom, o experimento Ele foi conduzido Na escola de veterinária Da faculdade Da Universidade Federal De Minas Gerais A Fingê Onde 19 novilhas Nelórias cruzadas Com peso médio Aproximadamente 308 quilos Elas foram submetidas A um sistema de confinamento Denominado tal-stal Onde elas tinham água E alimento individual E também elas tinham Monitoramento do consumo diário Eles passaram por um período De adaptação Durante 30 dias Foram submetidos A uma doma prévia E também adaptação Do sistema No caso tal-stal E Peraí que fugiu E também foram adaptadas As dietas experimentais O delineamento experimental Foi totalmente ao acaso Então os animais Eles foram escolhidos Aleatoriamente Para os tratamentos E esses tratamentos Foram em arranjo Fatorial 2x2 Portanto foram 4 tratamentos Avaliando a forma física Do concentrado proteico E também da inclusão Ou não do carojo de algodão Os tratamentos foram O primeiro tratamento Com 85% De grão de milho inteiro E 15% De concentrado proteico Farelado Paleotizado Desculpa O segundo tratamento Com 85% De grão de milho inteiro E 15% De concentrado proteico Farelado O terceiro tratamento Com 80% de grão de milho inteiro E 10% de concentrado proteico Peletizado E com a inclusão De 10% de carojo de algodão E o quarto tratamento Com 80% de grão de milho inteiro 10% de concentrado proteico Forelado E 10% de carojo de algodão A análise estatística Para a comparação das médias Foi feita através do teste de Tóquio E o pacote estatístico Utilizado para a análise de variança Foi o GLM-SAS Bom, então nessa tabela A gente apresenta A concentração dos nutrientes Nas dietas experimentais A maneira como a dieta Foi formulada para esses animais E a gente pode perceber Que as dietas eram Isso do proteínio Então apresentavam Uma quantidade de proteína semelhante Entretanto Os animais de experimento Eles selecionaram Ativamente a dieta Então eles rejeitaram Parte do carojo de algodão E também do concentrado Proteico forelado E pela análise da sobra A gente pode ver Que nos tratamentos T3 e T4 Que apresentavam carojo de algodão Eles tiveram Uma maior sobra de FDN E extrato etéreo Justamente são os constituintes Nutricionais Dos carojos de algodão Então eles selecionaram Ativamente o ingrediente E também em relação Ao aumento da concentração De proteína bruta Principalmente em relação Concentrado para o proteico forelado No qual os animais Selecionaram Então a gente vê Uma relação No valor de P aqui Onde ele é maior Que 0,05 Então teve uma Correlação estatística Em relação à forma física Do concentrado proteico E da inclusão De carojo de algodão E devido a isso Então há uma apresentação De maior concentração De proteína bruta Nesses tratamentos Com concentrado proteico forelado Embora tenha acontecido isso Essa rejeição dos animais Por parte de alguns ingredientes O consumo diário De proteína bruta O quanto animal ingeriu O total de proteína bruta Ingerida por ele Não variou Não apresentou Uma relação Estatística positiva Nem para os tratamentos Nem para a forma física Do concentrado proteico Nem pela inclusão De caroço E nem pela interação Da forma física Do concentrado proteico E a inclusão de caroço E esses tratamentos Apresentaram uma média De 0,82 kg De proteína bruta Por dia Aqui já em relação A concentração Dos nutrientes Na dieta ingerida Embora não tenha provocado Alteração de consumo Provocou uma diferença Na concentração Dos nutrientes Nessa dieta ingerida Então os tratamentos T3 e T4 Que apresentavam O caroço de algodão Eles apresentaram Uma correlação positiva Em relação A forma física Do concentrado proteico E a inclusão De caroço de algodão Aqui o trabalho De Jeron E colaboradores No ano de 2011 Foi possível Ele trabalhando Com dietas Com 85% De concentrado Incluindo proporções Crescentes De caroço de algodão Na dieta Ele verificou Resultado semelhante Onde o consumo De proteína bruta Ele não foi alterado Pela inclusão De caroço de algodão Nas dietas É importante Falar também Que a gente não encontrou Dado na literatura Referente A alteração No consumo Com relação A inclusão Do concentrado Proteico farelado Que a gente observou No nosso experimento Quanto a digestibilidade Aparente Da proteína bruta A gente verificou Também Que não houve Correlação Estatística positiva Em relação Os tratamentos A forma física A inclusão De caroço E a interação Da forma física Do concentrado Com a inclusão Do caroço de algodão E os resultados Apresentaram Uma média De 85,48% De digestibilidade Aparente Da proteína bruta Em trabalho Realizado por Carvalho Em 2015 Na terminação De marchos inteiros Ele comparou Duas dietas Uma com 30% De silagem de milho E 70% De concentrado E outra dieta Com 85% De grão inteiro De milho E 15% De concentrado Proteico peletizado E ele verificou Que a taxa de passagem Da dieta Sem forragem Ela é menor Com essa taxa De passagem Menor Você tem um maior Tempo de retenção Do alimento No rumen E um aumento Da digestibilidade Então uma extensão Do alimento No trato Gastrointestinal Do animal Promove melhor Aproveitamento Dele pelo animal Então a gente Conclui Que a forma física Do concentrado Proteico E a inclusão De carojo-godão Não alteraram O consumo E digestibilidade Aparente Da proteína bruta Entretanto Como eu disse Houve a rejeição Do concentrado Proteico Farelado E também Do carojo-godão Pelos animais Que diminuiu A concentração De proteína bruta Na dieta ingerida E consequentemente Causou O seu desperdício É importante Falar também Que esse desbalanceamento Na dieta É provocado Pela rejeição Dos animais Por parte Do concentrado Proteico farelado E o carojo-godão Não resultou em uma perda De desempenho Dessas nuvidas Isso que elas já estavam Numa fase final De terminação E então Elas tem uma demanda Por proteína menor E é isso Obrigado 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 Guilherme Por apresentação Rodrigo Obrigado Vou começar agora Pode ser? Beleza Guilherme Muito bom o trabalho Parabéns aí Pela sua apresentação Obrigado Vou fazer uma pergunta Geral Assim Eu conheço Já uma parte Do trabalho E eu queria saber Assim Da sua participação Nele Como eu falo De uma forma Geral Do geral Isso O que é que você Ah tá Não sim A participação No trabalho A gente Os animais Eles foram submetidos Lá igual eu falei Ao sistema Tá e tal Lá né De confinamento Então a gente fazia Avaliação de consumo Acompanhava Fazia coleta de fezes Geralmente Pra fazer justamente Essas análises de gestibilidade Que necessitam Dessa avaliação Relação também De sobra de custo Ficar acompanhando De perto Foi basicamente Mais essa parte Tá Deixa eu perguntar Uma coisa Ah Tem horas Eu fiquei Um pouco confuso Pode ser porque Tem proteína ingerida Tem proteína Nas festas Tem proteína Entendeu Por exemplo No final você conclui Que a proteína ingerida Foi menor Mas durante a apresentação Dos resultados Eu tenho pra mim Que era Que não tinha Tido diferença Ou eu Eu realmente Tô fazendo confusão Porque tem uma Vou voltar no slide Aqui Tá apresentando ainda Tá Tá Então Então Aqui eu apresentei O consumo diário O quanto o animal Consumiu É o consumo total De proteína dele Em quilogramas Por dia Ok E aqui Já na tabela Abaixo É a concentração Dos nutrientes Na dieta ingerida Então Proporcionalmente A proteína bruta É ingerida Nesses tratamentos Com concentrado Proteico farelado E caroço de algodão Foi menor Ah ok Proporcionalmente Isso É Eu li o texto E agora também Eu fiquei um pouco Nessa confusão Mas beleza E Então Só pra entender Qual que é a sua indicação Pensando nos quatro tratamentos Que você trabalhou Então Principalmente Você pensando Que Tipo assim Na parte proteica Da dieta Que ela é a mais onerosa Pela fração É Pela fração proteica Ser a mais onerosa Por unidade da dieta Vamos dizer assim Não seria muito interessante A gente trabalhar Então com O concentrado Proteico farelado E o caroço de algodão Por exemplo Viscos animais Selecionam Essa dieta E o concentrado Proteico peletizado Por exemplo A gente tem Uma concentração Ótima De nutrientes Nos pellets Então o animal Tem um aproveitamento Melhor Na ingestão Do concentrado Nessa forma E a minha indicação Seria essa Não seria muito interessante Sim E a ideia Só pra reforçar Aqui um pouco A ideia Do caroço de algodão Então Pensando na dieta Que vocês estavam Fornecendo De grão de milho inteiro Sem volumoso Seria Ajudar Ajudar No fornecimento De fibra Isso Fornecimento de fibra Na dieta deles Qual a importância disso? Então A fibra Principalmente Para um funcionamento Ótimo Do ambiente Rumenal Do animal Ela é de extrema importância Até para evitar Quase de acidose Acidose E o animal Entrar No caso É Uma patologia Mesmo Foi um dado Até que aconteceu No experimento Onde foi utilizar Dezenove animais E o interessante E no início O total era vinte Porém a gente teve Que tirar um animal Do experimento Porque Acabou em quadro De acidose E não E não teve De ele continuar mais Ok E vocês perceberam Acidose Em outros animais E tinha algum grupo Que tinha mais acidose Ou não? Não, não Foi Justamente Só esse animal mesmo Qual grupo Que ele era? O animal? Sim Esse que foi retirado Você lembra? Se eu não me engano Isso aí Eu tenho que verificar Mas se eu não me engano Tratamento 2 Beleza Não, ok Eu estou satisfeito Obrigado Parabéns aí Obrigado Guilherme Parabéns pela apresentação Achei bem interessante Eu acho que Elucidou Mais coisas Durante a sua apresentação Do que lendo O seu resumo Estava um pouco confuso Também como o Rodrigo Apresentou A questão da Ausência de diferença Estatística E a sua conclusão Mas agora já ficou Claro para mim Guilherme Muito do que eu ia Abordar O Rodrigo já abordou Mas fiquei com uma dúvida Em relação A questão econômica Sim Quanto vale a pena Ou não A adição do caroço de algodão Em relação ao valor Ele é muito caro Ele é barato Por que você Veio com essa hipótese Da adição do caroço de algodão Além do que o Rodrigo Já discutiu Mas mais assim Num panorama econômico Sim É uma questão Assim Do meu ponto de vista Até Da elaboração Do trabalho É uma questão De oportunidade O caroço de algodão É um alimento Muito interessante Visto que ele tem Ele tem uma fonte De Por exemplo Na composição dele Ele tem estrateter Ele tem fibra Ele tem um teor energético Bom Então Pensando Em oportunidade de mercado Onde tem uma Por exemplo O farelo de soja Que é amplamente utilizado Na bovinocultura Onde os preços Por exemplo Do farelo de soja Estão lá nas alturas Então a utilização Do caroço de algodão Pode ser uma alternativa Como fonte de proteína E também Como eu disse Fonte de fibra também Que é muito importante Para a saúde hormonal do animal Então mais questão Tipo de oportunidade De mercado mesmo Entendi Bom Guilherme Era isso que eu tinha Para perguntar Acho que o resto O Rodrigo já explorou muito bem Obrigado então Pela sua apresentação E pelas respostas Às perguntas Obrigado Bom dia Eu que agradeço Parabéns pela apresentação Guilherme O próximo trabalho Agora É do Eric O código do trabalho É 19 539 Bom dia Deixa eu colocar A apresentação aqui Posso começar Já Tá carregando Vocês estão me ouvindo? Ainda Estamos ouvindo Agora Estão vendo? Sim, sim Pode começar Vou começar Então o meu trabalho É sobre uma análise Da distribuição temporal Espacial Das notificações De esporotricose Em humanos Nos anos de 2017 A 2020 Em Minas Gerais Meu nome é Eric E esse trabalho Foi orientado Pela professora Camila Oliveira A esporotricose É uma micose cutânea Causada por fungos Duclado Esporotrix Schenk Ela pode atingir Animais E seres humanos E A gente observa Nos últimos anos Uma mudança No perfil epidemiológico Da doença Nos últimos 20 anos Antes era tido Como uma doença Ocupacional Ou seja Ligada a uma profissão Que era de pessoas Que trabalhavam Em jardins Com a terra E tudo mais As pessoas Se contaminavam Com o fungo Tendo contato Com a matéria orgânica E plantas Nos últimos tempos Tem mudado Um pouco O perfil da doença E a maior parte Das transmissões Tem ocorrido Por maneira Zoonótica Ou seja As pessoas Têm contato Com os animais Doentes Que contraem a doença Entre esses animais O principal É o gato Em dezembro De 2018 A esporotricose Se tornou Uma doença De notificação Compulsória No estado De Minas Gerais Para seres humanos Traté de uma resolução Da Secretaria Estadual de Saúde E o objetivo Desse trabalho Foi realizar Uma análise Dos dados Das notificações No estado De Minas Gerais A literatura Científica Falta dados Sobre essas notificações Aqui em nosso estado Em vários estados Do país Na verdade Dos trabalhos Que eu pesquisei Que eu encontrei Estudos Semelhantes Da epidemia Foram no Rio de Janeiro Onde a doença Está Está Em uma situação Mais grave Do que Aqui em nosso estado E como foi realizado Os dados Foram coletados Do SINAM Que é o sistema De informação De agravo De notificações Foram coletados Os dados De janeiro De 2017 Até julho De 2020 Do estado De Minas Gerais E foram considerados Os meses Os anos E a cidade Das ocorrências E também O sexo E a idade Das pessoas Acometidas Pela doença Posteriormente Esses dados De localização E de ano Foram Usados Para a construção De mapas Para cada ano Dos dados Então O mapa De 2017 Um de 2018 Um de 2019 E o parcial Com os dados Até julho De 2020 E foram construídos Gráficos Com os anos E os meses Das ocorrências E com o sexo E a idade Das pessoas Acometidas Como resultados O que a gente O que eu observei Só peço Para a gente Ter atenção Ao ano Das notificações Aqui Dos gráficos No primeiro ano De 2017 A gente tem Um número Que vai de 0 a 3 Casos notificados Por mês Ou seja Muito baixo Isso antes De se estabelecer A legislação Aqui em 2018 Continuou com esse mesmo Perfil de poucas Notificações Até que em dezembro De 2019 Se estabeleceu A legislação Secretaria de Estadual De Saúde Foi no início Do mês Então a gente Observou Um número Grande de notificações E isso se manteve Em 2019 Um número De notificações Que vai de 21 Até De 10 Até 48 Na verdade E recentemente Nesse ano De 2020 Após o mês de abril O número De notificações Reduziu A distribuição De casos De notificações Por parte etária A gente observa Que o grupo Que tem maior Número de notificações São de pessoas Entre 35 E 64 anos E na distribuição Nos sexos A gente observa Que a maior parte Dos casos Acomete pessoas Do sexo feminino Só A gente tem Que observar Aqui Em 2017 2018 Nós tivemos Poucos casos Então não são dados Muito representativos Mas em 2019 Tivemos muitos casos De notificação De esporotricose Em 2020 Também E os números Apontam aqui 66 E 67% De casos Em mulheres Então A partir de 2019 A média de casos Quadruplicou De notificações Na verdade E A partir de abril De 2020 Desse ano Essa média De notificações Caiu para menos Da metade 35% Dessas notificações São De pessoas Entre 45 E 64 anos E 63% De todas As notificações São Referentes A mulheres E aqui Os mapas Que eu construí Com o programa Que diz Em 2017 Foram poucas Notificações Então a gente Observa aqui Umas Em casos Na Região Metropolitana Do Do estado Aqui Um caso Na Na Região Norte E Oeste Do estado E aqui Em 2019 Nós já Tivemos Mais casos Com Mais Notificações Na Região Metropolitana Próxima a Belo Horizonte E aqui Em vermelho Mais escuro É Ipatinga E em 2020 Como são dados Parciais Até julho De 2020 Que foi quando Foi realizado Esses Esses mapas A gente Observou Muitos casos Aqui na região Metropolitana Também Do estado E o que A gente pode Fazer de análise A partir desses dados Que o aumento Das notificações Pode Se deve Ao avanço Da doença No estado Atualmente Minas Gerais Está Passando por Uma epidemia Também De Esporatricose E De se estabelecer A notificação Concursória Dos casos Da doença A redução A partir De março De 2020 Ou seja De abril Até julho Pode ser Explicado Pela pandemia Da covid-19 Com isolamento Social Talvez as pessoas Não busquem Atendimento médico Para essa doença Então não Não se notifica O maior número De vítimas Da doença Sendo notificados De Mulheres De 45 A 64 anos Vai de acordo Com a informação Que a gente encontra Na literatura E na região Metropolitana Talvez a gente Tenha o maior número De casos Já se estabeleceu O plano De enfrentamento Da epidemia O CRMV tem A comissão De combate A esporatricose E ela tem realizado Treinamentos Nas cidades Próximas Da região Belo Horizonte Contagem Betim Sete Lagoas Tem Feito treinamentos Com os agentes De saúde Mas além Dos agentes Também realizados Com os médicos Para diagnóstico Da doença E a gente Observa Que após a realização Desses treinamentos Aumenta As notificações E os profissionais Têm um desconhecimento De como Diagnosticar A doença E como combater Também E o que a gente Conclui Que a maior parte Das notificações Na região Metropolitana E o perfil Das vítimas Das vítimas De mulheres De 45 A 64 Nos orienta A destinar Ações De saúde Pública Para essas Pessoas E para esse grupo Além de Ser uma base Para se produzir Novos estudos Porque Na minha revisão Não encontrei Dados Sobre o estado De Minas Gerais A gente tem Realizado na Universidade Trabalhos Sobre a capital Sobre o Belo Horizonte Mas dados Sobre o estado São escassos E também Nos faz Perguntar Muitas coisas Estudar Quando mais a gente Estuda mais A gente questiona Coisas E a gente Se pergunta muito Se esse número Baixo de notificações Em outros estados É devido A realmente A doença Não está acontecendo Em outras cidades Ou se é Por subnotificação Então Além de orientar Mais políticas públicas A região metropolitana Para desenvolver Mais treinamentos Capacitações De profissionais De saúde Em outras cidades Do estado A comissão De enfrentamento Da esporotricose Tem feito Ações De treinamento De capacitação Dos profissionais De saúde Do estado De Minas Gerais E Depois a gente Consegue Realizar estudos Com os dados Do SINAM Para ver se Tem um resultado Do aumento De notificações E Deixo aqui As referências E o meu contato Também Caso Alguém queira Discutir Alguma coisa Alguma dúvida Estou Me coloco disponível Para começar Sim Ok Parabéns Parabéns Posso começar Marcelo Pode sim Rodrigo Eu tenho Eu achei Muito bacana Eu acho Que grande Parte das minhas Perguntas Foram respondidas Na sua discussão Com sua finalização É Né É E de fato A importância Do seu trabalho Em relação Ao avanço Da doença No estado Né E Naturalmente É A doença É o seguinte Quando ela aparece Às vezes Você não vê Porque não tem Diagnóstico Né Então Assim Claramente Aquilo que você Colocou De que O treinamento Dos médicos A notificação Compulsória Isso tudo Faz aparecer Né Nós vivemos isso Em várias Outras doenças Né Às vezes Você diz Ah Mas ela não existe Não existe Porque não está sendo Diagnosticada Muitas vezes Ou ela está sendo Subnotificada Tá Então Parabéns aí Gostei muito Da sua apresentação E Mas aí Ainda me fica Uma pergunta Né Que é um Dado Que você Traz Do seu Trabalho E que é Corroborado Por alguns Outros Trabalhos Que você Mostrou É Se Então Essa pergunta É Existe alguma Hipótese Ou alguma Teoria Que possa Justificar Por que Mulheres E por que De 45 A 60 Anos É Mais ou menos Então Tem Alguns Autores Que explicam Que é Pela Transmissão Zoonótica Na doença Com O contato Maior Com o felino Doméstico Com o gato Que são as pessoas Que tem mais Contato Com o gato Ele vai Adquirir a doença E vai transmitir Para essas pessoas A mudança No perfil epidemiológico Da doença É bem Claro Porque Alguns Outros Autores Com trabalhos Mais antigos Trazem Que A maior Parte Dos casos Ocorriam Em homens De idade Mais jovem Porque Estava ligado A ocupação A trabalhar Com a terra E tudo mais E a explicação Que os autores Dão É por serem Pessoas Que tem mais Contato Com o felino Doméstico Com o gato Que dorme Com o animal O animal Tem acesso A rua E aí Ele vai Brigar Com o outro Gato Adquire a doença Aí volta Para casa A lesão Cria ali A lesão Na pele E transmite Para a pessoa E aí Ela depois Vai buscar A ajuda Médica E diagnostica A doença Ok Você acha Que A mulher Também É mais fácil De ir ao médico Do que o homem O diagnóstico Pode ligar a isso A gente observa Que sim Sabe Eu acho Que É uma explicação É uma possível Explicação Para essa questão De buscar mais Atendimento médico É Não Eu acredito Que a que você Deu É a principal Delas Mas eu acho Que talvez Tem algo Nesse sentido Às vezes Os homens Elotam mais Ir ao médico Comparado Às mulheres Principalmente As pessoas Mais antigas Beleza Obrigado Estou satisfeito Parabéns Obrigado Parabéns Eric Então Pela apresentação Eric Eu tenho algumas Perguntas Para você Primeiro Eu queria entender Na prática Qual foi a sua Participação Nesse projeto Qual foi as suas Tarefas E o que você Realizou Nesse trabalho Então Eu produzi Os gráficos Os mapas Também Eu produzi Marcelo e Gustavo Me ensinaram Como fazia Eu fiz E foi isso Ótimo Então já tem Um domínio De confeccionar Mapas Esse que você Apresentou Para a gente Isso é bem interessante É Eu aprendi Agora Que o aluno Que consegue Absorver Desse período De iniciação Científica Que é bem importante E eu acho Que essa habilidade Que você adquiriu Ela é extremamente Importante Cada vez mais A gente vê A presença E a demanda Desses mapas Nos artigos Científicos Então eu acredito Que você tenha Adquirido um bom Conhecimento Importante Para a sua Futura vida Como pesquisador Eric Eu queria Se Uma dúvida Que me surgiu Na resposta Que você deu Para o Rodrigo Você falou Que as pessoas Elas Acabam O gato Ele acaba Se contaminando Com o Sporiotrix E aí ele apresenta A lesão E aí ele pode Passar Transmitir essa doença Para o tutor Para a pessoa Que entra em contato Com o gato A minha dúvida é a seguinte Para se ter Essa transmissão Necessariamente O felino Ele tem que ter lesão Ou ele pode Passar sem lesão Então Ele Através de lesão Traumática Ele pode passar Sem ter a lesão Ele pode adquirir O fungo no ambiente E o fungo Ficar ali presente Nas garras Do animal Por exemplo E ele Falta a lesão Traumática E inocula o fungo E desenvolve a lesão Então não necessariamente Ele precisa apresentar Alguma lesão Para transmitir Para o instrutor Muito bom Eric Eu sei que você Falou sobre as medidas De saúde pública De políticas públicas A partir desses resultados Mas eu queria saber Na sua opinião A partir dos dados Que você nos trouxe Na sua opinião Particular Qual que seria A melhor ação Para o combate Da esporotricose Então Isso é até Um outro trabalho Que está sendo realizado No departamento E eu também estou fazendo parte Que é o de tratamento Dos animais Gratuito Para esporotricose No Rio de Janeiro Já existe tratamento Gratuito dos animais Para esporotricose E a gente está realizando Essa pesquisa aqui Em Belo Horizonte Para ter dados científicos Para justificar Para a prefeitura Tratar esses animais Para interromper O ciclo da doença livre Para não ter a transmissão Deles para as pessoas E acho que essa é uma medida Possível Assim Das pessoas Que tem um animal doente Receber Orientação De como tratar Esses animais E depois Não terem Não Adquirirem a doença Certo E fora essa medida Direcionada ao animal Ao felino Existiria alguma alternativa Para combate Desse fundo No ambiente Ou não Isso é mais difícil No ambiente Então O meu trabalho De ser do ano passado Foi sobre Produzir Compostagem Da matéria orgânica Para tentar Eliminar O fungo do ambiente Foram resultados Preliminares Mas Mostraram que sim As temperaturas Que a compostagem Ative São capazes De inativar O fungo No ambiente É uma medida Muito importante Porque por exemplo Na regional Do barreiro Em Belo Horizonte Nós temos Muitas casos De esfora tripose E uma das explicações Para o agravamento Da epidemia É porque as pessoas Enterravam os gatos Com o fundo E contaminavam o solo Então meio que A gente não tinha muito Não tem muito O que fazer com esse solo Assim Meu objetivo Era dar andamento A esse trabalho Nesse ano Só que né A pandemia Da covid Foi um balde de água fria E um monte De projetos E esse foi um deles Bem interessante Então também A conscientização Em relação Ao destino Dessa carcaça Desse animal Também pode ser Uma linha de frente No combate A esfora tripose O hospital Da UFMG Realiza incineração De carcaças Para Na verdade Acho que encaminha Para a prefeitura Ou recebe Da prefeitura Para incinerar carcaças De gatos contaminados Para dar um destino Correto Muito bom Éric Obrigado Então pelas suas respostas Pela sua apresentação E eu estou satisfeito Também Obrigado Obrigado Parabéns pela apresentação Éric Se tiver mais alguma colocação Se não Nós vamos passar Para o próximo trabalho Então O próximo trabalho É o trabalho da Jéssica O código do trabalho Dela é 19 5 1 0 É o último trabalho De hoje Bom dia Gente Estão me escutando bem? Bom dia Jéssica Estamos escutando sim Estão vendo a minha tela? Sim Bom dia Meu nome é Jéssica E meu queijo O meu trabalho É sobre queijos maturados Por afinadores Na região metropolitana De Belo Horizonte E vai ser apontado Os indicadores Microbiológicos Desse trabalho Os autores Eu, Jéssica Meu orientador Professora Cláudia Freire As alunas Os autores As alunas Gabriela Cândido Emanuele Lívia E Natália Inicialmente Vou falar um pouco Sobre Minas Gerais Como produtor de leite E queijo Minas é o maior produtor De leite do Brasil Representa-se 26,4% Da produção nacional Segundo o IBGE E também É um dos maiores produtores De produtos láteos E o mais importante Deles culturalmente É o queijo Minas Artesanal O queijo Minas Artesanal É produzido Em sete micro-regiões Que são cadastradas Pela EMATER A empresa de Assistência Técnica E Extensão Rural Aqui no No mapa Você pode ver As sete micro-regiões Temos as regiões Do Araxá Região do Campo Das Vertentes Região do Canastra Serrado Serra do Salitre Região do Cerro E do Triângulo Mineiro Além do queijo Minas Artesanal Além do queijo Minas Artesanal Também tem dois tipos De queijo Artesanais Que é o queijo Cabacinha Que está no Vale do Jequitonho E o queijo Parmentesão Artesanal Que está aqui No Vale do Suá Suí Além disso Temos Para poder entender O trabalho Temos que saber A diferença entre QMA Que é o queijo Minas Artesanal E o queijo Artesanal De Minas Gerais O queijo Minas Artesanal Ele é Um queijo Que é produzido Com leite integral Fresco E cru Com características De qualidade Identidade Específica Das micro-regiões Ou seja Todo o processo Desde a fabricação Do queijo E a maturação É feito na propriedade Além disso Esse queijo Minas Artesanal Recebe o selo De produto artesanal E geralmente É certificado Pelos órgãos públicos Já o Queijo Artesanal De Minas Gerais Consiste De todos Os queijos Artesanalmente Fabricados Dentro do Estado Sendo ele Sendo certificado Ou não Além disso Como dito antes O queijo Minas Artesanal Tem uma importância Enorme culturalmente Além disso Econômica Devido a produção De renda Para a agricultura Familiar E também Segundo os dados Da EMATER O último dado Da EMATER Foi gerado Cerca de 30 mil Empregos Diretamente Foram os empregos Indiretos Como comércio Também A venda A venda Afinação Afinação E a maturação Afinação Segundo a lei 23 mil Ponto 157 Ela é uma etapa Do processo Do Em que ocorre Transformações Das características Do queijo Utilizando técnicas Específicas Enquanto a maturação É uma etapa Da produção Do queijo Em que acontecem alterações Fisco-químicas Microbiológicas E sensoriais Relativos ao processo Do amadurecimento Do queijo Assim dando A sua característica Específica O objetivo Do trabalho Foi avaliar A qualidade Microbiológica E fisico-química Dos queijos Artesanais Fabricados Em Minas Gerais Que foram Submetidos Ao processo De afinação E maturação Por afinadores Não habilitados Que residiam Na região metropolitana De Belo Horizonte Aqui Mostrando Os materiais E métodos Foi Tivemos Três queijos Que foram Caminhados Saindo da propriedade Que foram Caminhados Para os afinadores Na região metropolitana De BH Esses queijos Do dia 1 10 20 E 30 Foram encaminhados Para a escola De veterinária Além disso O dia 1 Era o dia Que o queijo Chegava Na Na propriedade Do afinador E não o dia De fabricação E o dia 30 Ele foi Escolhido Porque é o tempo Médio Em que os Afinadores Relataram Que o produto Permanecia Na sua propriedade Para cada afinador Foram feitos Quatro repetições O que foi Feito Na Foi feito Contagens De coliforme 30 E 5 Graus E 40 Bolores e Veduras Staphylococcus Staphylococcus Coagulados Positivo Para De acordo Com a legislação Foi feita Uma pesquisa De salmonela E listério O trabalho Não teve o objetivo De comparar Os queijos Porque Esses queijos Têm características Distintas Dadas A particularidades Adotadas Por cada afinador O afinador CE Era o único Que fazia O processo De afinação O que vai ser visto Uma pequena diferença Nos resultados Os resultados Foram comparados Com a lei 1.2 3.09 Datada Pelo IMA Porque É a legislação Que preconiza Os valores Padrão Próprio Para o queijo Minas Tezano E todos Os queijos Desculpa Todos os queijos Que foram Analisados Tiveram ausência Tanto de salmonela Quanto de listério Agora Vou apresentar As sabelas De acordo Com os resultados Obtidos Primeiro Para que o resultado De coliformes A 30 graus Tanto ele Quanto o de 45 graus E o valor De safilococos Coagulados Negativo Deram abaixo Dos valores Do padrão Mas eu circulei Esses valores Porque a partir Do dia 20 Principalmente O queijo Já estaria Para consumo Isso É devido Porque o tempo De fabricação Do queijo Do afinador AR Ele foi maior Do que Os outros queijos Então quando ele Chegava Na propriedade Do afinador Ele já tinha Um período Maior De maturação Assim Quando foi feito Até o dia 30 O período De maturação Dele Sendo maior A ação Da micropiota Do queijo Em cima Das bactérias Patógenas Foi maior Assim Demonstra O valor menor E dentro Do padrão Tal queijo CE Que é o que Fazia O processo De afinação Teve Uma contagem Acima Do valor Preconizado Pregado Pela lei Para coliformes A 30 graus Isso pode ser Pelo processo Da afinação O queijo Era mantido Refrigerado Além de Refrigerado O processo De afinação O afinador Fazia Lavagem Desse queijo E usava O mesmo Tecido Para encobrir O queijo Desde o dia 1 Até o dia 30 Isso pode Ter gerado Essa não Queda Dos coliformes A 30 graus Mas em Compensação O Coliforme De 45 graus Está abaixo E O queijo Do afinador Foi o único Que não teve Contagens De coagulase Safilocosco Coagulase Negativa Isso pode ser Pode indicar Que o rebanho Que fabrica Esse queijo Tem um bom controle De machite O queijo CA Ele também Teve Todas as suas Contagens Abaixa Do valor Padrão É também Próprio Para o consumo Como considerações Finais A gente Foi visto Que os queijos Analisados Dos afinadores AR E CA Estavam aptos Para o consumo Segundo a legislação De queijo Minas Artesanal Entretanto Os queijos Do afinador CE Não existiriam Por causa Do coliformes A 30 graus E as análises Dos queijos Maturados Ou afinados Também São importantes Por serem Um possível Transmissor De veículos De doenças Transmissíveis Por alimento Sendo Como já tinha Dito Algumas zoonoses Isso mostra A importância Desse estudo E a importância De fazer Novos estudos Sobre Essa modalidade Agora quero fazer Meus agradecimentos As meninas Do laboratório A professora Cláudia Professor Marcelo Que sempre Me auxiliou E aos funcionários Do laboratório Além disso Um agradecimento Ao CNPq Pelo Apoio financeiro A escola de veterinário Pelo apoio Do local A CAPES E a UFMG Aqui estão Minhas referências Muito obrigada Obrigado Jéssica Pela apresentação Também Vou sair Tá Onde mais Parabéns Jéssica Eu de novo Né Rodrigo Apresentando o queijo Né É isso aí Você quer começar Rodrigo Posso Beleza O que é que você Você participou De todas as etapas Desse trabalho Esse trabalho Ele é parte De um projeto De mestrado De doutorado Alguma coisa assim Ou foi só Iniciação científica Não Ele faz parte De um processo De mestrado Da Gabriela Tanto que a Lívia Tá aí na sala Também é outra Aluna de iniciação E a gente Participou De todo o processo Desde a produção Do material Tanto a análise Físico-química Que eu não falei Porque é muito grande Você lembra Do trabalho De ovelha Quanto a análise Microbiológica Certo É Você tem Você enxerga Alguma limitação Do seu trabalho Eu digo assim Para avaliação Ou Vamos dizer assim Algum ponto negativo Dele Sim Por exemplo Eu coloquei Nas tabelas Sobre o bolô E levedura E Estafilococos Que eu acabei Esquecendo de comentar Que são importantes Fontes De outras doenças Que não foi possível Por exemplo Fazer O Saber Qual que era O bolô Ou levedura Que estava no queijo Porque Pode produzir Ou não Micotoxina Além da Toxina Do estafilococos Porque isso pode ser Um problema De saúde pública Assim Certo E E Quando você falou Estafilococos Não aureus Foi estafilococos Não aureus No queijo Do Do CCE Lá Que vocês Viram Que não crescer Que estava Abaixo Em baixos níveis Desde o início Então A gente A gente Fez Oi Oi Estafilococos Coagulase Negativo Não foi Isso Estafilococos Coagulase Negativo Entendi Você falou Sobre os baixos Níveis de Mastite No rebanho Como uma Possibilidade Né Aí Criou duas Perguntas Em relação A isso Uma é Que Possivelmente Esse Afinador Ele usa Só leite Vocês Tem como Garantir Que é Um Determinado Rebanho Apenas Vocês Que eles Faz Que ele Que trabalha O queijo Apenas De um Determinado Rebanho Ou Não Sim É uma Propriedade Só Cada Afinador Trabalha O queijo É o seguinte O afinador Ele tem Vários Queijos Diferentes Só que Esse afinador Em si Que é o Cé Ele trabalha Com uma Propriedade Só E essa Propriedade É Esse rebanho Que eu falei Certo E Tá Na verdade Uma pergunta Era essa A outra Pergunta Estava relacionada A ela Caso não Fosse mais De um Rebanho Que seria Como você Garanta Que o Rebanho Tem baixo Índice De machite Tipo assim Se é um Rebanho Só Tem mais Chances De ter Esse controle Se não É É meio Difícil Né Sim Não Beleza E mais Uma vez Mostrando Apesar Leite Cru E etc Mostrando A questão Dos 20 Dias De maturação Já Contribuindo Consideravelmente Para A Inibição Ou Baixo Crescimento Ou Manutenção De Diversos Outros Patórios Que você Apresentou É isso Isso Beleza Eu estou satisfeito Gostei bastante De trabalho Mas lembrando Que Que eu falei Que o tempo De fabricação É diferente Então Por exemplo Que o CA Que foram Próximo De 5 a 7 dias E isso Influenciou Tanto nos Resultados Que o Queijo AR Que é o primeiro Queijo Do afinador AR Teve Maturação Um pouco maior Que o tempo De fabricação Que chegava No afinador Era de cerca De 14 dias E isso contribuiu Para os resultados Com certeza Um é 20 dias Mais 5 O outro 20 dias Mais 14 É isso? Isso Beleza Tá ok Ok Obrigado Marcelo Opa Bom dia Jéssica Tudo bem? Bom dia Marcelo Sim Jéssica Gostei muito Do seu trabalho Também Achei ele Super importante Essa questão Dos indicadores Microbiológicos Eu fiquei só com Umas dúvidas Quando você diz No seu texto Afinadores não Habilitados O que quer dizer? Ele é ilegal Ou não? Então É porque De acordo Com a legislação Os afinadores Habilitados São aqueles Que tem Estabilitamentos Já certificado Ou pelo IMA Ou pelo CIF Já esses afinadores Eles não são Habilitados Porque ele não tem Esse registro Então Querendo ou não Sim São ilegais Tá Então pela legislação Eles não poderiam Estar comercializando Esses queijos? Não Certo Essa era uma dúvida Que eu tinha ficado Não saber se era a questão De apenas não ser habilitado E que poderia comercializar Ou se essa falta De habilitação Impediria o comércio Fique com essa dúvida Sobre esse sombreamento Tanto que essa legislação Que eu comentei Que é a 23.157 Ela prevê Que os queijos Que estão Sendo maturados Dentro da propriedade A maturação É feita Dentro da propriedade Ou para Estabelecimentos Que são Habilitados Isso ainda Determina Que é um queijo Menos artesanal Já quando fala-se Desses queijos Artesanais Em afinadores Não habilitados Já mudou o termo Tanto que eu tive Que fazer a explicação Que é um queijo Menos artesanal Ou queijo artesanal De Minas Gerais Entendi Tem até essa diferença De denominação Sim Entendi Jéssica Eu fiquei com uma dúvida Também durante a sua apresentação Tem como A gente discernir Onde foi feito Onde ocorreu Essa contaminação Se foi realmente Algo que vem lá Do rebanho Lá do produtor Ou se realmente Foi algo Do afinador Quanto Alguns patógenos Dá para inferir A questão Se é no afinador Ou no rebanho Por exemplo Eu vou voltar A apresentação Porque eu acho Que fica mais fácil De explicar Uhum Vou pegar o queijo AR Que ele Acho que demonstra Bastante isso E depois Vou comparar Com o CE Porque Aqui a gente vê Que tem No dia 1 Tem um crescimento De Do Ah Entendi Como é que você faz isso Eu não tinha me atentado A questão do dia Que você teve O indicador Aí você consegue Discernir entre um e outro Sim Porque Se for Desculpa Se for dentro do Dentro da maturação Por exemplo Dia 10 Dia 20 É não É isso mesmo E tiver um aumento Quer dizer que é dentro Da afinação Exato Se for já O patógeno Como aqui O levedor se manteve A gente viu O ensaio Estatístico Isso quer dizer Pode indicar Que veio do queijo Da propriedade Entendi Não Perfeito Eu não tinha me atentado A essa dinâmica cronológica Mas com isso Dá para a gente discernir Pelo menos ter uma ideia Do que Onde aconteceu A contaminação Jéssica Eu queria saber Se após esses resultados Foi dado algum retorno A esses afinadores Teve esse retorno Para eles Sobre os resultados Da pesquisa Ou não Sim A Gabi Sentei e conversou A Gabi A mestrana Conversou com os afinadores Para ver Uma melhor forma De fazer Esses produtos Ter uma melhor qualidade Importante Se eles aplicaram Aí já outros 500 Mas sim Ouvir essa conversa De retorno Muito bom E aí uma última pergunta Eu queria saber Na sua opinião Como que os seus resultados Eles podem colaborar Para a resolução Dessa problemática Apresentada aí Como que você enxerga Os seus dados Por exemplo Na confecção De políticas públicas Ou legislações Como é que se enxerga isso A aplicabilidade Dos seus resultados Eu acho que Como O processo de afinação É um processo novo Que ainda Está se conhecendo Que antes Não tinha esse processo Não tinha esse emprego De afinador Esse trabalho Mostra que pode ser Viável ter afinadores Perto das metrópoles Se tiver um Um bom cuidado Higiênico E assim Não só com meus resultados Mas com mais trabalhos Relacionados Pode Apresentar Que esses produtos Podem sim Ser consumidos Que é importante Querendo ou não É aquilo que eu falei É uma importância Não só Cultural De Minas Gerais Que a gente é Apaixonado por queijo Mas também A questão econômica Porque não É Não é só a renda Do agricultor familiar Mas também Desde os empregos indiretos Que é o comerciante O próprio afinador Ou o próprio maturador Que foi o que aconteceu Nesse trabalho Que a gente Denominou afinador Mas ele fazia Só o processo de maturação Muito bom, Jéssica Obrigado pelas suas respostas Eu também estou satisfeito Obrigado Parabéns, Jéssica Pela apresentação Mais alguma colocação Gente Então é isso Queria agradecer A todos os alunos Essa foi a última apresentação A todos os alunos Todas as pessoas Que participaram Aqui assistindo As apresentações Em especial Professor Marcelo Professor Rodrigo Por terem aceitado Participar Como comissão avaliadora Dessa turma 1 Então muito obrigada A todos A quem ficou assistindo A gente até agora Muito obrigada Professores Obrigado Obrigado, Mariana Pelo apoio Foi muito bom Ficou bem organizado Obrigado, gente Pois é Muito bom Obrigado aos alunos Também Todos os trabalhos De excelente qualidade Parabéns a todos Isso aí Com certeza Muito legal É bom que a gente É um momento Que a gente fica sabendo Um pouquinho Do que está acontecendo Na escola Exato Isso mesmo Obrigado 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 Obrigado